Bom dia a todas as servidoras e todos os servidores da ANEL, colaboradoras e colaboradores também, e todos aqueles que estão presentes acompanhando a nossa reunião aqui no auditório também, a todas e todos que nos acompanham pela internet. Cumprimento o diretor Ricardo Tilly, o diretor Giacomo, o diretor Fernando, cumprimento o nosso procurador-geral, Luiz Eduardo, e também o nosso secretário-geral, Daniel Dana. E hoje nós temos quórum de quatro diretores, o diretor-geral Sandoval Feitosa está em missão a trabalho representando a ANEL no exterior. E eu comunico que na sexta-feira, dia 30 de setembro, às 10 horas, a ANEL promove o leilão de reserva de capacidade na forma de energia de 2022, o leilão vai contratar energia de reserva a partir de novos empreendimentos de geração, com início de suprimento em 2026 e 2027. O evento será realizado na plataforma de negociação online da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE. Também na próxima sexta-feira, dia 30, encerra-se o prazo de contribuições para a tomada de subsídios número 14 de 2022, a qual busca obter subsídios acerca da base de dados que será utilizada no estudo de benchmarking dos custos operacionais, regulatórios, dos agentes de transmissão. Na segunda-feira, dia 3 de outubro, às 15 horas, a ANEL promove a assinatura dos contratos do leilão de transmissão número 1 de 2022 e a cerimônia acontecerá na sede da ANEL, aqui em Brasília, e será transmitida de forma virtual pelo canal da agência no YouTube. Essa assinatura se reveste de grande importância pela quantidade de linhas que foram licitadas no último leilão. Então, se reveste de grande importância para o setor elétrico. Também na segunda-feira, dia 3 de outubro, encerra-se o prazo de contribuições para a tomada de subsídios número 13 de 2022, que busca obter subsídios para aprimoramento da regulamentação que define a metodologia adotada pela ANEL para o cálculo de perdas na distribuição das concessionárias de distribuição. Também conclamo todos a participarem pela importância também que se reveste essa tomada de subsídios. também informo que o prazo para recebimento de contribuições da segunda fase da consulta pública número 45 de 2019, que objetiva aprimorar os critérios operativos para redução ou limitação da geração no sistema interligado nacional, foi prorrogada para até o dia 10 de novembro de 2022. De novo, aqui estamos falando de algo extremamente relevante, que é o desligamento em determinadas situações de geração. Então, também eu conclamo a todos e todas para participarem dessa consulta pública muito importante para o setor elétrico. Também informo que o prazo para recebimento de contribuições da consulta pública número 39 de 2022, instaurada para obter subsídios para o aprimoramento dos procedimentos necessários à obtenção de outorga, de autorização, dispostos na resolução número normativa, número 876 de 2020, também foi prorrogada para até 17 de outubro de 2022. Eu, feitos esses informes que nós teríamos a oferecer para o público, eu indago aos demais diretores se tem alguma informação, algo que queiram se manifestar nesse momento. Não havendo, nós vamos deliberar a ata da 35ª reunião público ordinária da diretoria de 2022, se todos concordam com os termos da ata, permaneçam como estão, aprovada a ata da 35ª reunião pública ordinária da diretoria de 2022. Solicito ao secretário-geral que anuncie os processos com pedidos de preferência e hoje de sustentação oral e a ordem de julgamento definida por esta presidência. Bom dia a todos e todas. A pauta dessa 36ª reunião pública ordinária de diretoria foi publicada na internet no último dia 22 de setembro, contendo 52 itens, sendo que os itens 14 a 52 correspondem a itens de bloco. E para esses itens, votos e atos foram disponibilizados previamente no momento da publicação da pauta. A pediu destaque para os itens 19, 22 e 34, foram retirados de pauta os itens 4, 10, 11 e 42 e a pediu sustentação oral para os itens 6, 7, 8, 19, 22 e 34 e todos comprovaram as suas representações legais. Dessa forma, a ordem de deliberação definida pelo presidente será iniciada pelo bloco, seguidos pelos itens 6, 7, 19, 22 e 34, 8, 1, 2, 3, 5, 9, 12 e 13. Era isso, senhor diretor. Obrigado, dana. Eu vou submeter, então, o bloco para deliberação. Em votação. Eu queria fazer uma retificação em relação ao item 43. No dispositivo, no item 15 do dispositivo, do voto, onde se lê 138, 69 KV Santo Antônio de Pádua, localizada no estado do Rio de Janeiro, leia-se 138, 34,5 KV Taguatinga 2, localizada no estado do Tocantins. Em relação aos votos do bloco, eu acompanho. Eu voto por aprovar o bloco. Eu também voto pelos itens remanescentes do bloco, à exceção do item 18, onde eu não voto porque a diretora, a relatora, a época, foi a Elisa Basso Silva, então eu me encontro impedido por isso. E também já não votaria, porque eu também, como superintendente, assinei a ordem de infração. Então, por dois motivos, eu não voto nesse item. Eu também aprovo o bloco, mas antes quero fazer aqui duas observações. A primeira, para fazer uma menção em relação ao item 14, que tratou da homologação dos reajustes de 21 permissionárias de distribuição de energia elétrica, com aniversário em 30 de setembro de 2022. E eu faço essa menção para agradecer aqui aos colegas da SGT, da Superintendência de Gestão Tarifária, e aqui com a presença do Superintendente Davi. esse processo estava, estava, está no bloco, mas ainda assim eu quero fazer aqui uma referência especial à atuação da SGT nesse processo. E faço referência aqui ao Francisco, ao Leonardo, à Cecília, à Ana Lúcia, à Érica, ao Gustavo, à Michele e ao Vinícius e a todos os demais que compõem a SGT. Eles tiveram um desafio, um desafio de calcular as tarifas de cada uma das permissionárias, com todas as particularidades que sempre existem em cada uma delas. São 21 resoluções homologatórias e com reajuste tarifário, com diversos cálculos vinculados aos anexos. E um trabalho muito bem feito, como sempre, pela SGT e fruto da excelência do corpo técnico que a Superintendência tem e que orgulha a agência. Um trabalho que exige muito de cada um dos técnicos, de cada um dos especialistas e dos analistas. Então, quero parabenizar aqui a SGT e o Superintendente Davi, por favor, retransmitam meus cumprimentos a todos que atuam na área. Só fazer uma retificação, o Elvindano votou no bloco, eu queria... Já votou? Não, eu estava revendo aqui, eu queria fazer, pegar visto do item 15, por favor. Pede visto do item 15. Então, pedido de vistas do diretor Ricardo Thiele. E eu também quero fazer referência ao item 25. O assunto no item 25 é um recurso administrativo interposto pela Triângulo Mineiro Transmissora, TMT, em fácil despacho número 1697, de 2022, emitido pela Superintendência de Regulação dos Serviços de Transmissão, que indeferiu o pleito da recorrente de isenção da aplicação da parcela variável por indisponibilidade, conhecida como PVI, referente ao desligamento emergencial da função de transmissão de uma linha de 500 KV, Marimbondo 2, Assis C1 MGSP, ocorrido em 1 de outubro de 2021, atribuído pela empresa a condições atmosféricas adversas, no caso, chuva e vento. A TMT, ela protocolou ontem, exatamente às 21 horas e 53 minutos, carta complementar, pedindo, trazendo alguns argumentos adicionais. Nossa equipe analisou esses argumentos trazidos e não identificamos nada que pudesse alterar o nosso encaminhamento, o nosso voto. Então, nós, por essa razão, mantive o processo no bloco e já está, inclusive, aprovado. Então, eu passo ao secretário-geral para fazer a chamada do primeiro item para julgamento, por favor. Item 6, processo 48500-0526-2019-01. Recurso administrativo interposto pela transmissora Aliança de Energia SA, TAESA, em face ao despacho número 361 de 2019, emitido pela Superintendência de Regulação dos Serviços de Transmissão, SRT, que indeferiu o pleito da recorrente referente à isenção da aplicação da parcela variável por indisponibilidade de PVI, devido ao desligamento da linha de transmissão Ribeiro Gonçalves-São João do Piauí, ocorrido em 28 de maio de 2018. Diretor-relator, já com Francisco Bássio Almeida, é um pedido de sustentação oral para este item. Em 28 de maio de 2018, ocorreu desligamento automático devido a curto-circuito monofásico envolvendo a fase C da linha de transmissão de 500 KV Ribeiro Gonçalves-São João do Piauí, o primeiro circuito, atribuído, segundo a TAESA, por disparos de arma de fogo na cadeia de isoladores da torre número 577. Está aí uma figura que mostra qual cadeia de isoladores estamos falando. Em conformidade com a resolução normativa 729 de 2016, o INES aporou os descontos da PVI referente ao desligamento dessa linha, no valor de R$ 4.716.942,46. Em 27 de junho de 2018, a TAESA encaminhou o relatório ao INES, com vistas a caracterizar o desligamento como um ato de sabotagem, uma vez que ocorriam no país greves e manifestações de caminhoneiros. O objetivo da transmissora era o reconhecimento do desligamento como caso fortuito ou força maior. Para a desconsideração do desligamento para efeito de apuração de PVI. Em resposta, o INES, referenciando manifestação da ANEL, que não se enquadra como caso fortuito ou força maior, ato de vandalismo, e especificamente de indisponibilidades motivadas por tiros em cadeia de isoladores, avaliou que o desligamento em exame não caracterizaria a excludente de responsabilidade pleiteada. Em seguida, a TAESA apresentou a carta 265, de 12 de setembro de 2018, onde arguiu a excepcionalidade da greve nacional e citou outros eventos que atingiram agentes setoriais. O INES, todavia, manteve sua posição inicial. Em 28 de novembro, o agente recorreu à ANEL, reiterando os argumentos expostos acima. Adicionalmente, apresentou que a excepcionalidade da greve nacional foi considerada para a emissão dos despachos 1893, de 2018, e número 2592, também de 2018, nos quais a agência autorizou o INES que promovesse a isenção do desconto de receita nos casos de cancelamentos e desligamentos a pedido de concessionários de transmissão, ocasionados pela greve dos caminhoneiros, e reconheceu como excludente de responsabilidade 26 dias de atraso na implantação de unidades fotovoltaicas, usinas fotovoltaicas. Na avaliação inicial, conforme verificada na nota técnica 4 de 2019, a CRT considerou que o caso não poderia ser tratado como fortuito ou força maior, entendendo que os fatos que provocaram o desligamento poderiam ter sido evitados. A Aratec citou a possibilidade de utilização de isoladores poliméricos ao invés dos isoladores de vidro. Tendo em vista essa avaliação, a SRT emitiu o despacho 361 de 2019, mantendo a aplicação da PVI. O agente apresentou o recurso, onde escorreu sobre a impossibilidade de prever os acontecimentos que culminaram na indisponibilidade do serviço. Paralelamente, arguiu pela inexistência de norma que determina a utilização dos isoladores poliméricos, de tal forma que a manutenção do posicionamento da SRT incidiria na instalação sem a devida a compensação tarifária. Em análise de reconsideração, a SRT emitiu a nota técnica número 8 de 2019, rebatendo principalmente o aspecto de talício regulatório levantado pela Taesa. Embora a área tenha reconhecido que a concessionária é livre para escolher o material de seus equipamentos, a SRT reiterou que a isenção da PVI não seria cabível, uma vez que, ao utilizar isoladores de vidro para construir a linha de transmissão, a Taesa assumiu o risco da ocorrência que motivou o desligamento. O processo foi sorteado à relatoria do diretor Efraim Pereira da Cruz, em 18 de março de 2019. Instada a apresentação, manifestação quanto aos aspectos jurídicos atinentes ao tema, a Procuradoria Federal, junto à ANEL, emitiu o parecer jurídico. No opinativo, o parecer parceria exista, participou da premissa que o evento causador de ligamento foi causado por tiros em cadeia isoladores, da extraordinariedade da greve nacional dos caminhoneiros. Assim, com o fundamento da inevitabilidade e impossibilidade de previsão do acontecimento danoso, considerou que os disparos contra a torre da transmissora caracterizam o ato de sabotagem, que é equiparado à força maior, excluindo a responsabilidade do prestador do serviço. O mental relator do processo, para uma melhor compreensão do tema, solicitou os conhecimentos da SFA e da SRT. Também foram demandadas informações da ONS e da Thaísa. Por sua vez, a Thaísa informou não existir histórico de sabotagem na área da torre número 577 e não haver comunidades próximas da torre. A transmissora também registrou a quantidade de isoladores poliméricos instalados em sua concessão. Em sua última manifestação, a SRT repisou que a parcela de PVI não é uma penalidade e possui uma dinâmica própria da apuração e aplicação. No que tange à matriz de risco, a SRT considera que o disparo com arma de fogo é apenas um dos demais desafios de prestação de serviço de rede, tendo esse risco alocado à transmissora. Portanto, é um risco inerente do negócio de transmissão de energia elétrica. Já a ONS enviou as informações solicitadas de início, relatou os procedimentos adotados para a caracterização da sabotagem, sendo que a partir de 7 de fevereiro de 2019, apenas os eventos que apresentassem características inequívocas de atos de sabotagem poderiam ser apurados como caso fortuito ou força maior pela ONS, com a isenção de PVI. Nesse contexto, apresentou três eventos que foram caracterizados como sabotagem nos anos de 2018 e 2019, todos como causa queda de torre. No que concerna a avaliação de disparo de arma de fogo, a ONS não tem acatado pleitos de isenção de PVI para esse tipo de desligamentos. Para o caso concreto, a ONS listou 18 registros de desligamentos da linha 500KV Ribeiro Gonçalves São João do Piauí no período 2017 a 2019, sendo que apenas o que a objeta apresenta análise foi decorrente de tiros e isoladores. Por fim, para o ano de 2018, a ONS identificou em seu sistema dois planos de manutenção para a linha Ribeiro Gonçalves São João do Piauí, inspeção rápida realizada em 14 de abril de 2018 e limpeza de faixa realizada em 3 de julho daquele ano. Em decorrência do fim do mandato relator, o presente processo foi distribuído para a minha relatoria em 22 de agosto desse ano. Em 26 de setembro, recebi representantes da TAESA em reunião para tratar do processo em tela. É o relatório. A sustentação oral será apresentada pelo senhor Emanuel Guedes Ferreira, representante da TAESA. O senhor dispõe de até 10 minutos. Pode desligar o microfone. Bom dia a todos. Senhor diretor-geral substituto, senhor diretor, senhor procurador, senhor secretário, demais presentes. Depois de um relatório tão bem discriminado como esse, fica até pouco para mim dizer aqui para contextualizar o que aconteceu nesse ataque que foi feito a essa torre da linha da TAESA. Como foi mostrado no relatório, que tem essas fotos, foi esse ataque ocorreu no dia, no auge da greve nacional dos caminhoneiros de 2018, meia-noite e 32, na calada da noite, e foram alvejados, como disse no relatório, 23 dos 25 isoladores de só uma das cadeias dessa torre de transmissão. Então, é uma torre que fica a 46 metros de altura, então o atirador devia estar a mais ou menos 60 metros do alto. E esses pontos são cruciais para se entender a diferença que é um ato de sabotagem, ou seja, um ato que foi visando o desarme da linha de transmissão naquele contexto de greve nacional, naquele contexto de vontade do movimento grevista de paralisação dos serviços públicos do país. não foram meros tiros a uma das torres de transmissão. A transmissora tem consciência de que atos de vandalismo fazem parte do risco da atividade, da atividade de prestação de serviço público de transmissão. Só que, neste caso, não foram meros tiros a uma das torres de transmissão da Taiesa. Foram tiros contextualizados visando, especificamente, desabastecer, causar os danos a essa torre, a essa linha especificamente. São 23 isoladores que tem nessa cadeia, e foram 25 isoladores e 23 foram atingidos. Só não foram atingidos aqueles dois de baixo, provavelmente por absoluta desnecessidade, porque a cadeia já devia ter sido desarmada naquele momento. Então, o que a transmissora vem aqui mostrar é que há de se fazer uma distinção entre um ato de vandalismo, que faz parte de um fortuito interno, que faz parte da atividade de transmissão, dos atos de sabotagem, que os atos praticados nesse tipo de atividade, eles têm um propósito específico de causar um dano excepcional e fora da alha de risco que a transmissora se propõe a assumir quando assina um contrato com o poder concedente. Não há... A SRT faz uma leitura que é concernente com tudo aquilo que se põe nas decisões da NEL até o momento em que ela fecha os olhos para o contexto que a sociedade vivia naqueles dias. Na data de ocorrência desses tiros, ainda para contextualizar isso, foi a data em que foi publicada a decisão da DPF, que tratou exatamente para restabelecer a ordem nas greves dos caminhoneiros. Então, o que a transmissora quer trazer aqui é essa contextualização que é imperativa para se diferenciar o ato de sabotagem e se reconhecer a falta de descrime que foi feito na decisão recorrida. A manifestação da procuradoria foi cirúrgica ao estabelecer, ao entender que a concessionária ela não é responsabilizada pela teoria do risco integral. Então, os eventos que se afastam, o nexo de causalidade, nesse caso, o fortuito externo, ela não está... ela não está afastada do cálculo da parcela da PVI, mesmo não tendo um caráter punitivo, não se pode atribuir, fechar os olhos para os fortuitos que acontecem com as concessionárias de transmissão. E o reconhecimento do... que eu acho que é o ponto principal que eu vim aqui... É enxergar esse caso como um dos casos em que há de se fazer um descrime entre um ato de mero vandalismo para um ato de sabotagem. E isso não é novidade aqui para a diretoria. Isso já foi reconhecido no caso dos balões, quando caíram nas redes de transmissão. E foi reconhecido também no caso dos ataques da Cepisa, no dia da privatização dela. Então, essa diretoria já se manifestou, já tratou desses dois casos em que se reconheceu o fortuito externo para a questão da PVI. Tem outros dois precedentes também que até foram ditos aqui no relatório, em que se reconheceu o caráter surgênese da greve dos caminhoneiros, foi por atraso de entrega de usina fotovoltaica, e também no caso de uma penalidade que foi afastada pelo cancelamento de desligamento programado. Nesses dois casos, durante a greve dos caminhoneiros, a diretoria também já se pronunciou a respeito de reconhecer o caráter excepcional desse movimento paredista nesse contexto. Então, foram essas minhas considerações, e agradeço a atenção. Procurador Luiz Eduardo. Senhoras e diretores, muito obrigado, Taesa, pela sustentação oral. De fato, a Procuradoria já se manifestou sobre esse assunto por meio de parecer específico, em que sugeriu o provimento do pleito, por entender que o evento contextualizado pela greve dos caminhoneiros, que gerou distúrbios em diversos pontos do país, não é de responsabilidade da empresa, e por se considerar como ato de sabotagem, deve ser expurgado do cálculo das PVIs. Obrigado, Procurador-Geral. Também agradeço a sustentação oral do Emanuel. Só por alguns slides, eu acho que não tem como... Meia-noite, 32, foi a hora do desligamento da linha. E não exatamente, na verdade, que meia-noite, 32, teve eventual disparo de arma de fogo. Porque é pouco provável que no meio da madrugada alguém vai conseguir acertar essa cadeia de isoladores aí com tamanha precisão. Imagino que possa ter ocorrido em dia anterior e, posteriormente, acabou tendo curto-circuito nesse horário. Mas, enfim, os argumentos aqui a gente vai trazer ao longo da fundamentação, e acho que fica mais fácil para o entendimento da proposta que será encaminhada. Portanto, trata-se de recurso administrativo interposto pela Taesa em face do despacho número 361 de 2019, emitido pela SRT, que indeferiu o pleito da recorrente de isenção da aplicação de PVI devido ao desligamento da linha de transmissão Ribeiro Gonçalves-São João do Piauí, ocorrido em 28 de maio de 2018. O recurso administrativo interposto pela Taesa preenche os requisitos de admissibilidade e intempestividade disciplinados pela Lei nº 9784-99 pela Resolução Normativa 273-2007, portanto, deve ser conhecido. A Resolução Normativa 729 estabeleceu critérios capazes de aferir a qualidade do serviço de transmissão de energia elétrica, de forma que a remuneração das concessionárias de transmissão seja proporcional à disponibilidade e a capacidade operativa da função de transmissão. No caso, em tela, foi aplicado desconto ao pagamento base referente à PVI, uma vez que houve desligamento da função de transmissão após a sua entrada à operação comercial. Da linha Ribeiro Gonçalves-São João do Piauí, o primeiro circuito. O artigo 16 da 729 prevê que a concessionária de transmissão que sofreu desligamento provocado por evento classificado como caso fortuito, deve requerer ao ANS essa desconsideração de período para fins de desconto da PVI. Então, está aí transcrito o artigo 16, que fala que a transmissora pode solicitar para apresentar um requerimento junto ao ANS, devendo, claro, se acompanhar de um relatório técnico, devendo que o evento foi originado para as situações descritas no caput do artigo. À luz do texto normativo, para que o evento seja considerado como oriundo de caso fortuito, ele deve espelhar uma das hipóteses constantes no inciso 1, inciso 1, parágrafo 1º do artigo 16 da 729. Naturalmente, preencheu os pressupostos de necessidade do fato e da inevitabilidade de seus efeitos, conforme determina o artigo 393 do Código Civil. Também está aí transcrito. Sobre o aspecto jurídico, para a caracterização da responsabilidade, há de existir e estar comprovado o nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta comissiva ou omissiva do agente. O ponto central da responsabilidade está situado, portanto, no nexo causal. O nexo causal entre o dano e a conduta pode ser rompido quando existentes as hipóteses que configura o caso fortuito e a força maior. Nesse caso, a quebra do apontado nexo causal importa na isenção de responsabilidade, excludente de responsabilidade, visto que determinado evento não pode ser imputado a quem não lhe deu causa. Isto a notar que o fato de terceiro é usualmente mencionado pela doutrina como exemplo de excludente de responsabilidade. Embora reconheça que a matéria não é pacífica em todos os casos, pernos a leção aqui. No caso concreto, importa verificar se o terceiro for o causador exclusivo do prejuízo ou se o agente indigitado também concorreu para o dano. Quando a culpa é exclusiva de terceiro, em princípio, não haverá nexo causal. Por outro lado, como aborda a procuradoria, é preciso ter em vista que certos eventos, ainda que imprevisíveis e inevitáveis, não excluem a responsabilidade do agente, pois constituem riscos inerentes ao negócio praticado, ao chamado fortuito interno. Os sistemas de transmissão são compostos de equipamentos expostos a ações do tempo, condições ambientais, falhas humanas, ações de terceiros, entre outros. Dessa forma, quando uma empresa presta o serviço de transmissão, ela submete-se aos riscos do negócio. Como exemplo, isoladores estão expostos a ações de terceiros, por isso, a manutenção corretiva é uma das atribuições e responsabilidades contratuais da transmissora, e em caso de indisponibilidade, as consequências devem ser suportadas pela prestadora do serviço público. Outro exemplo são os desligamentos decorrentes de eventos relacionados a descargas elétricas atmosféricas. Tais causas não caracterizam o excludente, já que fazem parte do rol de situações para as quais se é minimamente razoável esperar que o agente esteja preparado. A caracterização de força maior e caso fortuito não é um conceito fechado e fixo no tempo, dependendo de diversos elementos, tais como objeto contratado, a habitualidade e a forma pela qual o serviço é rotineiramente prestado. Assim, na análise de excludente de responsabilidade, devem ser sopesadas as características do caso concreto. Dessa forma, a avaliação específica de cada caso se mostra essencial para identificar se as causas do evento são decorrentes da alha ordinária ou extraordinária dos serviços de concessão. Não obstante, mesmo sendo a alha extraordinária, é preciso afastar se as ações do concessionário ou a falta delas não contribuíram para as causas da ocorrência. O relatório de ocorrência 45 emitido pela transmissora e que consta como anexo do recurso descreve que o desligamento automático da linha Ribeiro Gonçalves São João do Piauí ocorreu à meia-noite 32 do dia 28 de maio de 2018 devido a curto-circuito monofásico envolvendo a fase C. Quando da expensão de urgência iniciada às 5 horas e 21 minutos do dia seguinte foi identificada a cadeia de isoladores dessa fase da torre 577 com 23 dos isoladores quebrados de um total de 25. Para a Taesa ratificada pela Procuradoria os danos foram atos de sabotagem causados por tiros em cadeia de isoladores durante o período da greve nacional dos caminhoneiros. Sobre o assunto a Procuradoria esclarece que embora a regulação setorial não defina o que vinha a ser ato de sabotagem pode-se conceituar tal ato como sendo aquele praticado dolosamente por terceiro com o objetivo de prejudicar a prestação do serviço. Inclusive diante da gravidade do ato a sabotagem contra instalações de energia elétrica é tipificada como um crime contra a segurança nacional. Embora as consequências de atos de vandalismo devam ser suportadas pela transmissora uma vez que tais atos são considerados inerentes à prestação do serviço de transmissão fortuito interno o ato de sabotagem é equiparado à força maior excluindo a responsabilidade do prestador de serviço. Para o caso concreto é incontroverso que o desligamento foi decorrente de curto-circuito na linha de transmissão e que sua causa foi devido aos isoladores danificados apresentados pela transmissora isso porque restou comprometida a função do equipamento de isolar os condutores do mesmo modo é indiscutível que o curto-circuito ocorreu no mesmo período da greve nacional dos caminhoneiros com registros de atos de sabotagem em outras instalações do sistema elétrico brasileiro. Na avaliação técnica a SRT considerou o ato como vandalismo e ainda os fatos que provocaram o desligamento poderiam ter sido evitados sendo citada a possibilidade de utilização de isoladores com material polimérito ao invés dos isoladores de vidro. Diante das considerações da SRT a Procuradoria ponderou que compete à transmissora adotar mecanismos para preservação e guarda das suas instalações contra terceiros o que não significa porém que a concessionária é obrigada a utilizar soluções de engenharia ou de proteção contra todos e quaisquer eventos inclusive sabotagem sob pena de assumir a responsabilidade pelo risco integral da prestação do serviço. A Procuradoria explica que no ordenamento jurídico brasileiro a teoria do risco integral é adotada apenas excepcionalmente e com a necessidade expressa de exposição legal. Cite-se como exemplo a responsabilidade por danos nucleares. No caso em tela as partes poder concedente concessionário até poderiam entabular a cláusula contratual expressa no sentido de obrigar a prestação de serviço mesmo no caso de ocorrências causadas por caso fortuito ou força maior hipótese em que se adotaria a teoria do risco integral a qual não admite excludentes de responsabilidade porém o contrato de concessão 11 de 2005 consignou a possibilidade de isentar a transmissora de penalidades no caso de indisponibilidades causadas por força maior a saber então está transcrito o que diz a cláusula quinta desse contrato da Taísa resta dessa forma a avaliação se o presente caso deve ser enquadrado como ato de vandalismo ou de sabotagem ato de vandalismo contra a linha de transmissão ocorre com frequência sendo comum a destruição de cadeias de isoladores muito devido ao efeito visual da quebra quando o material é vidro como já abordado vandalismo faz parte da área ordinária da concessão razão pela qual a transmissora realiza inspeções ao longo da linha e campanhas de conscientização nas comunidades próximas de seus equipamentos todavia considero que a situação em tela é excepcional porque a quebra de isoladores geralmente ocorre ao longo do tempo para o caso concreto dada a quantidade de isoladores avariados o problema dificilmente passaria a desaperceber durante uma adequada inspeção o que reforça a tese de que foram danificados de forma simultânea se não todos ao menos a maioria deles diante das características da região conforme explicado pela recorrente do total de 689 torres existentes da linha Ribeiro-Gonçalvo-São João do Piauí nove torres possuem cadeia de isoladores com material polimérico que representam 1,31% no que tange a atuação da transmissora consta nos autos que o uso de isoladores poliméricos ocorre para a prevenção de atos de vandalismo e em áreas de poluição elevada um dos critérios adotados é a proximidade das suas torres com estradas vicinais e o histórico de casos de vandalismo na região registro que a torre número 577 está localizada em área rural sem comunidades próximas e sem histórico de vandalismo a transmissora apresentou o histórico de vandalismo caracterizado como tiro em cadeia de isoladores na linha análise na torre número 577 consta apenas o registro do dia 28 de maio de 2018 em um total de oito registros do período de 2006 a 2018 os demais registros foram verificados em torres localizadas em áreas urbanas insta frisar que em todos os casos a Taesa realizou a substituição por isoladores com material polimérico No que tange ao resultado da gestão da Taesa durante o período de 2017 a 2019 o INS informou 18 registros de desligamentos nessa linha sendo que apenas o evento e a análise pleiteado como sabotagem foi provocado por tiros na cadeia de isoladores Em recente análise da SFE foi realizada a avaliação dos planos de resultados pactuados com a Taesa referente ao desempenho dessa mesma linha frente aos desligamentos forçados observados na instalação Em resumo foram verificados 14 desligamentos no ciclo de análise entre 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro do mesmo ano Desses dois tiveram como causa descarga atmosférica e os outros 12 desligamentos tiveram como causa queimadas Não obstante aos desafios devido à prática de queimada na região a SFE não identificou o desligamento decorrente de vandalismo Por fim a Taesa informou que realizem todas as suas torres inspeção rápida com periodicidade anual e detalhada a cada 5 anos De forma específica para o caso concreto a transmissora afirmou que a torre número 577 foi inspecionada em 23 de fevereiro de 2018 e todos os isoladores estavam íntegros Como comprovação foram enviadas ordens de serviços Por sua vez o ANS identificou no sistema de acompanhamento das manutenções do SAM a realização na linha análise de inspeção rápida em 12 de abril de 2018 e limpeza de faixa em 3 de julho do mesmo ano Em verdade a inspeção mencionada pela Taesa não consta no sistema do ANS Todavia não há obrigação para a transmissora de informar todas as inspeções Independente da possível integridade de todos os isoladores a 3 meses do desligamento considero que o simples fado da operação da linha demonstra que havia uma quantidade suficiente de isoladores na cadeia em condições adequadas do exposto identificam que o caso em análise é excepcional dado que não há histórico de desligamentos decorrentes de disparos em cadeia de isoladores e diante da quantidade expressiva de isoladores danificados ainda com base nas informações apresentadas não identifico conduta comissiva ou omissiva do concessionário que tenha contribuído para o desligamento Quando a agência isenta a transmissora do desconto automaticamente é o reflexo no direito do consumidor de ter a prestação de serviço adequado conforme os indicadores de qualidade contratados porém ao exigir que a transmissora adote soluções de engenharia e segurança visando evitar todo tipo de desligamento inclusive os oriundos de sabotagem poderá haver a majoração do valor da prestação do serviço em leilões futuros de modo que o consumidor arcará com valores maiores na tarifa pelo exposto para avaliar a pertinência da aplicação da PVI é essencial considerar o contexto do acontecimento ocorrido durante a greve nacional dos caminhoneiros como se disse no relatório a própria ANEL reconheceu a situação excepcional vivenciada no setor elétrico durante essa greve nacional tendo autorizado a ONS a isentar o desconto do pagamento base das concessionárias de transmissão devido ao cancelamento de intervenções programadas em decorrência do movimento paredista foi tratado nesse processo 48500 3163-2018 de fato no período foram registradas ações no país visando sabotar a prestação do serviço de transmissão de energia elétrica por isso diante dos fatos considero que o caso em tela não se trata de mero ato de vandalismo mas de um evento danoso estruturado com o objetivo de prejudicar o fornecimento de energia elétrica a linha de transmissão Ribeiro Gonçalves São João do Piauí não possui histórico de desligamento decorrente do vandalismo e quando verificado foi durante o movimento nacional de greve dos caminhoneiros sendo assim considero os elementos indiciários demonstram que uma relação entre o desligamento e os protestos do movimento grevista que permite classificar o caso como ato de sabotagem portanto entendo que estão presentes os requisitos que configuram do caso fortuito força maior uma vez que a causa do desligamento da linha de transmissão pode ser caracterizada como sabotagem ainda não ficou demonstrada a culpa da transmissora no evento e os elementos dos autos demonstram excepcionalidade imprevisibilidade e inevitabilidade do fato diante do exposto o evento pode ser classificado como caso fortuito força maior e nos termos do artigo 16 da norma 729 o desligamento fazer jus a um período de isenção de aplicação de PVI proporcional aos efeitos decorrentes desse evento na linha de transmissão suposto o parágrafo segundo do artigo 16 da norma 729 prevê formas de determinação de prazo de isenção de PVI para casos de queda de cabo ao solo queda ou danos de torres entretanto o caso de análise não está contemplado no dispositivo uma vez que não houve queda de cabo nem de torres assim não há prazo de isenção de PVI para o regulamento da função devido a falha na cadeia de isoladores dessa forma como o desligamento ocorreu à meia-noite 32 do dia 28 de maio e às 8h33 do mesmo dia o serviço foi restabelecido considero que o período para localização da falha o restabelecimento do serviço foi razoável e portanto todo o período pode ser isento de aplicação de PVI diante do exposto considerando que consta do processo 48.500.000.526.2019 voto por conhecer e no mérito conceder provimento ao recurso administrativo interposto em face do despacho 361.2019 emitido pela SRT que indeferiu o pleito da recorrente referente à isenção da aplicação da PVI devido ao desligamento na linha de transmissão Ribeiro Gonçalves São João Lupio que ocorreu 28 de maio de 2018 e determinar que o INS isente a aplicação dessa PVI para a indisponibilidade da linha observando o artigo 16 da norma 729 vigente à época e considerando que o desligamento foi decorrente de casos fortuitos ou força maior é o voto é em discussão eu estava conversando com o diretor já antes do ministro da sessão da reunião pública eu tinha conversado com ele sobre esse voto e eu tinha um determinado posicionamento prévio a partir da sustentação oral e até gostaria de pedir um esclarecimento para o advogado eu estou enxergando até de uma outra maneira pelo seguinte o voto do diretor Jacomo ele caminha na linha de entender que houve um evento na época da greve dos caminhoneiros com tiros nas linhas de transmissão em que eventualmente alguns tiros acertaram alguns isoladores não necessariamente todos isso o que acabou ocasionando o desligamento forçado da linha meia noite 32 na sustentação oral o nexo a lógica de consequência entre um evento e outro ele é mais determinado ele é mais explícito pela sustentação oral é indicado que na calada da noite foi o que foi dito meia noite 32 por meio de tiros a 60 metros do que seria o alvo foram acertados 23 isoladores de 25 e nesse momento acabou ocasionando o desligamento forçado então qual é o ponto que eu trago a reflexão a abordagem trazida pelo diretor relator ela vai num todo de interpretar a cadeia de eventos de maneira que eventualmente você consegue identificando o que aconteceu dessa forma romperia o nexo de causalidade pela sustentação oral o rompimento do nexo de causalidade ele teria se dado na medida em que do isolador número 1 até o isolador número 23 você fez com que em algum momento cessasse o funcionamento da linha de transmissão então eu pediria esse esclarecimento para o doutor Emanuel e também se pudesse para colocar no slide eu não sei se ele ainda tem como fazer expor a apresentação dele a foto que mostrava o tiro esclarecendo essa questão a empresa entende que uma coisa não é excludente da outra havia um contexto que foi muito bem colocado no voto da greve nacional e da vontade de se prejudicar a prestação de serviços públicos de todo o contexto social daquele momento e no caso específico de se prejudicar a prestação de serviços de transmissão especificamente quanto aos tiros a empresa foi um ponto até colocado no parecer da procuradoria seria exigir uma prova diabólica da empresa se exigir exatamente quantos tiros foram feitos em qual momento que isso foi feito durante o movimento paredista o que se tem são os fatos os fatos são o que? que tem três cadeias de isoladores e só uma foi atingida então só foram os tiros foram focados naquela cadeia porque ao invés de dar vários tiros como um ato de vandalismo qualquer eles focaram naquela cadeia para desarmar aquela rede então assim respondendo o senhor eu acho que os dois pontos eles se complementam eles não são antagônicos e como bem colocado o desarme foi a meia-noite de 32 mas naquele dia o país estava vivendo a comoção naquela época vivendo a comoção em que havia outros agentes do sim foram atacados no mesmo dia isso tem nos autos outros atos de sabotagem foram praticados contra agentes do sim então há um contexto macro há um contexto maior e há esse contexto específico para demonstrar que não foram meros tiros a esmo para o céu foram tiros focados naquela cadeia de isoladores espero ter sido claro não entendi tem como colocar na imagem que tem apontado não é aquela que está lá em cima não é uma que tem um close é mais próximo eu estou brigando aqui com o sistema não tem mais uma acho que é mais adiante aí isso aqui é a visão de cima que mostra a altura da torre e ainda mais um dano causado pelo projétil no cabo mesmo entendi houve perícia houve uma perícia da polícia na época foi um mero foi um boletim de ocorrência agora o que houve foi o relatório técnico que até é citado no voto que fica a cargo da transmissora e não podia ter deixado os danos lá até porque tinha que retomar a função de transmissão que foi retomada às oito e meia da manhã entendi minha indagação em relação a perícia teve uma perícia porque aparentemente essa daí é a única manifestação material do tiro sim tem um tem juntado aos autos tem o boletim de ocorrência que foi feito no dia mas não foi feito perícia pela polícia civil na época foram encontrados cartuchos ao redor da torre estou salvingando tem referência a isso no boletim de ocorrência mas mas eu não sei precisar exatamente se tinha ou não cartuchos que foram encontrados está certo obrigado o ponto que eu estou tratando aqui é basicamente que na linha do que o diretor já colocou para mim ficou bastante claro a cadeia de eventos e até a associação entre eles só que da maneira que a gente acompanhou na sustentação oral a lógica de causa e consequência ela decorre direta e imediatamente de 23 isoladores terem sido atingidos por tiros esse foi o argumento exposto isso está nos slides tanto que eu ainda comentei aqui durante a sustentação oral com o diretor Jacum ele ainda no início da fala fez referência que eventualmente o ato em si independente da qualificação de qual seria o ato ele não teria ocorrido meia noite e 32 ele poderia ter sido antes de toda forma qual que é o ponto por isso que eu pedi o esclarecimento porque de algum modo isso aí acaba fazendo com que eu reflita um pouco mais nesse caso nós teremos que ter na linha do que foi exposto pela Taesa pelo menos 23 tiros e por vir de consequência pelo menos 23 cartuchos espalhados admitindo que fossem tiros com precisão admitindo que fosse esse o evento que a Taesa está tentando demonstrar que teria rompido o nexo de causalidade e a gente na prática tem apenas uma foto que indica o que pode ter sido um tiro mas não uma perícia quanto a isso e sim um boletim de ocorrência do fato em si a questão de ter acontecido durante a greve dos caminhoneiros para mim é indiscutível a questão é qual que foi o evento qual que foi o fato que eventualmente ocasionou o dirigimento forçado da linha de transmissão só queria acrescentar o doutor Fernando assim não sou especialista em arma e aí o nosso procurador acho que entende mais mas tem tipo de atirador profissional tem tipo de arma que não é bala pode ser um cartucho com diversos chumbos pode ser às vezes um tiro só e atingir um número grande de isoladores não sei teria que ter uma perícia para poder fazer esse tipo de conclusão eu acho que o mais importante aqui na minha visão é a questão que nós analisamos no processo da privatização da Cepisa que caracteriza a característica de diferença de vandalismo para um crime de sabotagem com um fim específico em desligamento de energia elétrica o vandalismo é um dano por si só na minha visão quando você ataca um ator de transmissão com o objetivo de causar um caos causar um transtorno para a sociedade eu acho que essa é a grande questão que tem que ser caracterizado no processo bom eu ia fazer também um questionamento o primeiro já foi respondido pelo diretor Ricardo que eu ia perguntar qual era a diferença mais para o esclarecimento para o público qual era a diferença entre o vandalismo e a sabotagem mas ele foi muito claro quando esclareceu no caso da Cepisa não sabia que o procurador geral era um especialista em armas mas de qualquer forma já começo a respeitar um pouco mais aqui mas aqui não é permitida a entrada com armas então pelo menos isso mas eu fiquei com algumas dúvidas parecidas com as dúvidas que foram trazidas pelo diretor Fernando uma delas é em relação ao item 46 do voto onde está mencionado que do total de 689 torres existentes nove torres possuem cadeia de isoladores com material polimérico que representa 1,31% e aqui me chamou atenção o fato das características da região então se a região tem características que levaram a Taesa a utilizar isoladores poliméricos a minha questão é por que não ter utilizado poliméricos em toda a extensão da linha uma vez que parece que características da região para ter utilizado poliméricos é por que tem ali algum risco de dano aos isoladores por qualquer que seja o motivo a gente sabe que isolador de vidro ele quebra então tem essa característica então imaginando que já havia uma preocupação da própria empresa em relação a isso a outra em relação também ao que disse o diretor Fernando é o o fato de ter havido a a greve dos caminhoneiros também pegando aqui algo que disse o o representante da empresa ele disse que houve outros atos durante a greve dos caminhoneiros agora houve outros atos na mesma na mesma região onde foram danificados esses isoladores esse é o ponto então me parece que parece pouco provável que primeiro que se houve tiros se não há evidências o próprio representante da empresa disse que não salvo o melhor juízo salvo engano algo assim não foram achados cartuchos na base da torre então supostamente foi quem atirou atirou se houve realmente tiro foi da estrada se não se não teriam os cartuchos lá ou claro que a pessoa pode ter atirado e ter recolhido os cartuchos mas de qualquer forma a maior evidência quando a gente fala de sabotagem até mesmo vandalismo são os cartuchos que estejam presentes ali no local então houve segundo a sustentação oral houve outros atos na mesma época mas pode ter havido outros atos em locais completamente diferentes então me parece pouco bastante estranho que uma pessoa tenha atirado apenas em uma torre em apenas um conjunto de isoladores me pareceu bastante estranho e que claro não é tão simples assim de ser comprovado e outro ponto que me chama atenção eu pediria que a SRT pudesse esclarecer porque pelo que eu entendi do voto do diretor Giacomo a SRT ela avalia de forma diferente tanto que ela não reconhece a sabotagem então eu vou querendo um esclarecimento da SRT em relação a qual foi a tese levantada pela defendida pela SRT para não reconhecer a sabotagem bom bom dia senhores diretores bom esse assunto a gente considera bastante complexo então a discussão realmente tentar aqui até colocar o que a gente considera como fatos e o que a gente teria como teses como hipóteses o que foi colocado aqui que a gente entende que é fato é que os isoladores foram rompidos a linha foi desligada meia noite e 32 na madrugada e naquele período estava havendo a greve dos caminhoneiros isso tudo são fatos e aí sobre a construção uma tese uma alegação da empresa e a forma como a SRT conduziu todo nesse contexto do fortuito interno e prova diabólica isso tudo perpassa aqui tudo que a gente está discutindo mas sobre tiros e isoladores isso acontece no setor infelizmente acontece na distribuição e na transmissão porque ele causa esse efeito de quebrar o isolador de vidro o pessoal fica treinando pontaria em isolador de vidro e normalmente atira-se conseguir quebrar um o Luiz Eduardo está até fazendo ali uma manifestação visual de surpresa mas de fato acontece no setor então quando a SRT entrou a gente até procura não fazer isso mas na nota técnica a gente fala poxa existe outro tipo de isolador que combateria esse evento não é que a gente entende a gente tem muito cuidado ao afirmar isso que a transmissora não deveria ter usado isolador de vidro e deveria ter colocado polimérico se é a gestão da empresa o próprio contrato traz a escolha de materiais como projeto como a gestão da empresa mas é porque uma vez que você usa o isolador de vidro você tem que pelo menos ter ciência que isso pode ocorrer isso é um risco e você tem que por exemplo intensificar inspeções visuais etc porque acontece de quebrar um isolador ou outro por tiros o que não acho que seja comum e aqui a gente está discutindo entrando um pouco aqui na tese da SRT é alguém então com o intuito de fazer uma sabotagem ao invés do vandalismo durante o dia porque a gente acha que a noite seria muito difícil só um detalhe a linha desligou a noite provavelmente porque a noite é mais úmido então a gente tinha ali o potencial exolação estava baixa a noite quando é mais úmido houve desligamento por isso que ela desligou meia noite e meia então alguém que queria o vandalismo que a tese que a SRT colocou o entendimento é esse tipo de evento que eles dão tiros isoladores eventualmente e se a transmissora não fizer inspeções eles vão eventualmente acabar com todos os isoladores da torre o vandalismo então alguém teria de propósito com intenção de atrapalhar o serviço de transmissão perdão a sabotagem ele teria que atirar em todos os isoladores até interromper o serviço já que isso é o objetivo ou então ter um conhecimento técnico de entender que eu consegui aqui meu objetivo com certeza a noite essa linha vai desligar porque eu conheço aqui de eletricidade eu sei que a noite a isolação vai estar mais baixa normalmente a sabotagem é feita de forma mais precisa eu quero derrubar uma linha eu corto o estáio da torre eu coloco o fogo embaixo da torre porque você derruba a torre e derruba você tem ali uma ação mais rápida mas é mais ou menos nessa linha que a gente coloca sabe doutor El é difícil existe uma hipótese mas que assim o vandalismo normalmente você tem uma ação mais direta para interromper o serviço nesse caso é que seria um pouco rebuscado você atirar durante o dia porque eu acho que a noite seria difícil você atirar nessa distância que a gente está aqui discutindo um pouquinho não sou especialista em tiros mas é muito longe ali são 60 metros a gente vê aquela foto lá de cima o carro está lá embaixo pequenininho você atirar e conseguir romper a rigidez elétrica esperando que a noite ela vai desligar a gente achou que não caracterizou na visão da SRT obrigado Leonardo algum outro ponto? não só dentro que o Leonardo colocou e é verdade sim na verdade não só a Thaís como outras transmissoras elas mapeiam onde existem casos de vandalismo para verificar onde compensa trocar isoladores de vidros por poliméricos porque acaba sendo ineficiente trocar 100% botar tudo polimérico nesse caso assim como normalmente é em áreas urbanas que eventualmente você pode ter mais ato de vandalismo então fica até do risco do negócio o concessionário troca sem nenhum tipo de receita adicional faz parte do próprio serviço de operação e manutenção que nesse caso foi até numa área rural não foi nem numa o evento foi numa área urbana então na minha opinião se não tivesse a condição de contorno que foi a greve dos caminhoneiros para mim seria um caso como outros que até ocorreram já em outras instalações no sentido de não ser classificado como caso fortuito faria parte desse negócio mas eu associei muito esse caso ao caso lá do utilizar o maçarino para derrubar a torre justamente no dia da privatização da CEPIS eu fiz esse tipo de analogia e ao contrário não fiz analogia a um caso que eu também trouxe há poucas semanas da Taesa inclusive do caso da Manilha lá onde também teve alguém encerrou mas sim condições de contorno onde para mim na verdade eventualmente pode ter acontecido algo ali relacionado a operação e manutenção da concessionária bem numa das fotos me chamou também a atenção que eu acho que é a foto que está de cima ela dá para ver a estrada então é claro que como disse o Leonardo nos atos de vandalismo eu concordo plenamente com o que foi se alguém quer fazer uma sabotagem ela vai derrubar ela não vai ficar esperando vai dar um tiro e ficar esperando no dia seguinte cair então se é sabotagem ela vai vai derrubar e os atos de vandalismo eles normalmente eu estou aqui fazendo uma inferência ocorrem quando tem uma estrada passando perto porque se estiver no alto de uma montanha ou algo assim no meio de uma área rural sem acesso por estrada dificilmente alguém vai por vandalismo para treinar tiro infelizmente treinar pontaria infelizmente isso é algo terrível infelizmente acontece mas me parece que é mais viável que isso ocorra nas áreas onde tem estradas e que o acesso é um pouco mais simples e é o caso lá então é isso que eu estranhei porque não tinha poliméricos em outras áreas e ali parecia ser uma área de bastante risco então é isso que me chamou bastante atenção algo mais em votação eu vou divergir do relator entendendo que se trata o ato de vandalismo e não sabotagem eu vou acompanhar o voto do relator eu vou pedir vista desse processo próximo ponto próximo item por favor item 7 processo 48500 0120 2021 35 recurso administrativo interposto pela célula MITAL Brasil SA em face do despacho número 93 de 2021 emitido pela superintendência de regulação de serviços de transmissão SRT quem deferiu a solicitação da recorrente de alteração da localização de seu ponto de conexão à rede básica para a subestação Vega do Sul diretor relator Sandoval de Arojo Feitosa Neto diretor relator do voto vista Elvio Neves Guerra informe que há pedido de sustentação oral em 27 de maio de 2020 por meio da carta sem número a consumidora ArcelorMittal Brasil solicitou que a ANEL determinasse ao operador nacional do sistema elétrico ONS a revisão do parecer de acesso relativo a sua conexão na rede básica seja definida na subestação Vega do Sul 230 13.8 KV o que foi indeferido nos termos do despacho da SRT número 93 de 2021 em 1º de fevereiro de 2022 o processo foi pautado na terceira reunião pública ordinária tendo em vista a manutenção da decisão original pela SRT face ao recurso administrativo interposto pela ArcelorMittal para formar minha melhor convicção sobre a situação solicitei vistas ao processo em 18 de fevereiro de 2022 realizei reunião presencial com os representantes da empresa e entre março e setembro de 2022 foram realizadas reuniões entre a relatoria entre eu portanto e a equipe da SRT responsável por esse processo eu adoto neste relatório os demais itens trazidos do relatório do voto condutor é o relatório a ostentação oral será apresentada pela senhora Elize Calisto a senhora dispõe de representante da SalorMittal a senhora dispõe de até 10 minutos bom dia doutores agradeço mais uma vez a oportunidade aliás nesse caso em específico eu quero fazer um agradecimento especial para a diretoria porque como visto no relatório esse julgamento ele já tinha sido ele foi iniciado em fevereiro e desde então teve uma alteração significativa na composição dos diretores e a empresa sempre foi muito bem acolhida e um diálogo muito aberto com cada um dos membros para poder tratar desse tema não obstante a gente acha que é importante trazer alguns detalhamentos hoje na reunião de forma que a situação fique mais clara possível para a deliberação como já foi trazido no histórico o cerne da questão aqui é sobre a classificação das instalações de conexão da Arcelor e a gente entende que para poder fazer essa classificação da melhor forma e mais coerente com a regulamentação vigente é importante também analisar o histórico e o contexto de construção dessas instalações que atendem hoje de forma privativa a Arcelor por isso que a gente traz aqui no histórico o contexto que é o primeiro deles é a edição dessa lei municipal a 48 de 97 que foi por meio dela que foi criado esse distrito industrial de São Francisco do Sul que é esse perímetro amarelo delineado ali na apresentação em que fica claro que a unidade consumidora da Arcelor representa um pequeno espaço dentro de todo esse perímetro destinado para a atividade industrial que era a intenção do poder público naquele momento fomentar a atividade ali dando uma série de incentivos fiscais na busca de atrair empresas indústria e emprego para aquela região então nesse contexto de criação desse distrito industrial é que também foi celebrado um protocolo entre a Arcelor o estado de Santa Catarina e outros fundos destinados à atividade industrial e a distribuidora de energia local para garantir o atendimento de energia de novo para aquele distrito industrial e nesse protocolo ficou consignado o que seria de responsabilidade da concessionária de distribuição ela se comprometeu a executar todas as obras necessárias para construir a linha de transmissão de aproximadamente 42 quilômetros que daí chegaria até a unidade consumidora da Arcelor já que foi o primeiro consumidor que se instalou ali naquele distrito mas o fato é isso que a gente acha relevante ficar bem claro nesse caso é que essas instalações desde o projeto até hoje em dia e a habilidade que elas têm elas foram projetadas para atender todas as cargas que eram previstas para se instalarem ali naquele parque industrial tanto é assim que essas instalações elas têm uma capacidade de expansão para chegar até 426 megawatts quando comparado com a demanda da Arcelor que é só de 26 então claramente essas instalações não são para atender somente ou exclusivamente a Arcelor o fato é que hoje a unidade consumidora da empresa ela é surprida por esse barramento que sai lá da subestação de Joinville e tem essa instalação que é uma instalação da rede básica então por meio da qual essas duas linhas de transmissão de novo de cerca de 44 quilômetros se conectam agora sim a subestação Vega do Sul que é aquela destinada exclusivamente para a planta da Arcelor é importante também ter em conta que essa instalação ela foi inserida na base de ativos da distribuidora local e foi previsto inclusive expressamente no contrato de concessão da transmissora que essas instalações são de dedicação exclusiva do agente de distribuição e não do consumidor ou seja ela é são instalações da da distribuidora que pode disponibilizar para o uso de todos os consumidores que iriam se instalar ali naquela localidade ou seja ela foi concebida ela foi projetada e ela é hábil para o uso compartilhado com outros consumidores mas o e aí o pedido da empresa era justamente nesse sentido de que fosse então reconhecido o caráter não exclusivo dessas dessas instalações esse pedido foi indeferido sob o argumento de que essa linha de transmissão que atende a ArcelorMittal ela não possui outros acessantes e por isso ela deveria ser classificada nos termos da resolução normativa 67 como DIT porque DIT são as instalações são classificadas como DIT as instalações que não integram a rede básica e que são destinadas para o atendimento de consumidores livres em caráter exclusivo mas esse aqui é o nosso dilema e por isso essa discussão foi trazida para a diretoria é justamente essa interpretação literal do que seria o caráter exclusivo que acabou como consequência gerando o indeferimento do pedido porque foi presumida que se trata de uma DIT porque naquele momento nesse momento as instalações são usadas de forma privativa por enquanto somente pela Arcelor mas de novo como a gente mostrou no histórico elas não foram concebidas para serem usadas de forma exclusiva a capacidade de expansão demonstra isso então o que a gente pode concluir daqui é que o uso privativo pela Arcelor ele é circunstancial e mais do que isso é por motivos alheios à gestão da própria empresa ela foi lá e se instalou nesse distrito infelizmente por enquanto não tiveram outras empresas outras indústrias interessadas em transferir as suas plantas para aquela localidade mas se a gente for pensar na consequência dessa interpretação literal não dissociada da realidade poderia ter acontecido o oposto uma série de empresas num primeiro momento vão até aquele distrito para tomar proveito dos incentivos que foram garantidos pelo Estado algumas delas decidem sair daquela localidade transferem as suas plantas e resta só a Arcelor diante dessa circunstância isso caracterizaria como uma instalação de uso exclusivo não porque é um fato circunstancial que pode ser alterado o que deveria ser analisado ao nosso ver é justamente a finalidade e aí por isso os fundamentos do nosso pedido é no sentido de que a interpretação da regulação a regulação deveria ser aplicada observando o interesse público e tendo em vista que a classificação de uso exclusivo se mantida ela pode inviabilizar a conexão de futura de outros usuários e também o pedido para que seja aplicado os princípios da realidade e da moralidade porque a realidade é que a finalidade dessas instalações é para uso compartilhado das instalações conforme previsto no próprio protocolo celebrado com o Estado naquele momento de que aquelas instalações elas foram projetadas para o uso compartilhado e que se leva em conta também a consequência desse indeferimento ou da não da classificação como de uso exclusivo porque isso acaba gerando um ônus indevido a Arcelor já que de novo essas instalações contam com uma linha de transmissão de 44 km e consequentemente a instalação do sistema de medição e faturamento nessa localidade acaba por impor perdas técnicas a Arcelor decorrente de instalações com um dimensionamento muito superior do que a demanda da empresa e aí por isso o pedido apresentado hoje perante a diretoria é no sentido de que seja reconhecido o caráter não exclusivo das instalações de transmissão que atendem a unidade consumidora da Arcelor e consequentemente também a alteração da localização do ponto de conexão à rede básica para que seja ao invés da subestação de Joinville que ele passe a ser na subestação Vega do Sul que é aquela utilizada de forma exclusiva pela empresa eu agradeço a atenção de todos e fico aqui à disposição procurador-geral Luiz Eduardo senhores diretores a procuradoria não emitiu parecer específico nesse processo me parece que a discussão é bastante técnica trata-se portanto da análise de recurso administrativo interposto pela Arcelor Mittal Brasil em fácil despacho SRT número 93 de 2021 que indeferiu o requerimento da empresa de alteração do seu ponto de conexão à rede básica e sistema de medição de faturamento SMF para a subestação Vega do Sul o processo foi pautado na terceira reunião pública ordinária tendo o diretor relator encaminhado seu voto no sentido de conhecer do recurso administrativo interposto e no mérito negar provimento na ocasião solicitei vistas do processo para firmar minha convicção quanto ao encaminhamento proposto por achar necessário melhor entender os pontos trazidos pela requerente ao afirmar que primeiro as instalações teriam sido concebidas com propósito de uso compartilhado de modo a permitir a conexão de diversas outras usuárias além da própria Arcelor a imposição de ônus indevido por perdas técnicas à própria empresa em reunião realizada com a recorrente ela argumentou que as instalações teriam sido concebidas com propósito de uso compartilhado de modo a permitir a conexão de diversos outros usuários além dela própria como foi aqui bem pontuado na sustentação oral ao defender esse entendimento narrou as circunstâncias que em seu ponto de vista fariam com que as instalações de transmissão por ela utilizadas deveriam ser classificadas como de uso compartilhado em vez de uso exclusivo justifica essa posição afirmando que em 15 de outubro de 1997 por meio da lei municipal número 48 foi criado o distrito industrial de São Francisco do Sul com vistas ao fomento da atividade industrial daquela região nesse sentido alega que a linha de transmissão que atende a unidade consumidora da Arcelor foi projetada e construída com a finalidade de atender não apenas a demanda de sua carga mas também de outras cargas futuras e ratifica que o fato abrindo aspas aqui o fato de atualmente constar apenas uma unidade consumidora conectada às instalações de transmissão em comento trata-se de ocorrência meramente circunstancial decorrente de fatos alheios à gestão da Arcelor que não justificam a caracterização das instalações como de rede de uso exclusivo do consumidor tendo em vista que foram projetados e continuam tendo capacidade para atendimento futuro de outros usuários fechando aspas em reunião com a SRT a área técnica que cuidou desse assunto foi ponderado que as características das instalações de transmissão nas quais Arcelor se conecta e utiliza fazem com que elas sejam classificadas como demais instalações de transmissão conhecido como DIT conforme disposto no artigo 4º inciso 1º da resolução número 67 de 2004 a superintendência destaca ainda que o uso dessas instalações de transmissão apenas seria considerado de caráter compartilhado caso restasse evidenciado a também aqui entre aspas celebração de contrato de uso do sistema de transmissão custe com mais de um usuário e não apenas pela previsão de uso compartilhado quando da concepção dessas instalações concluindo assim que não foi identificada motivação suficiente para solicitar a ONS que revise a posição contida em seu parecer de acesso no caso específico o diretor relator do voto condutor acompanha esse entendimento e reforça que é legítima nas palavras do relator original é legítima a expectativa do agente de compartilhamento da infraestrutura de transmissão de energia com outros agentes especialmente no contexto por ele descrito qual seja a criação de um polo industrial na localidade oportunidade oportunidade em que outros usuários poder se iam conectar ao sistema de transmissão e assim ratear os custos e justificou seu posicionamento pelo fato de a resolução normativa número 67 encontrava-se vigente à época e até que se instale uma nova carga ao longo da linha de transmissão não há outro encaminhamento acerdado se não o de seguir o que ela estabelece acompanho esse entendimento e somo a minha avaliação o fato de que ao contrário do que alega a requerente a linha de transmissão Joinville-São Francisco do Sul circuitos 1 e 2 foi construída pela EletroSul para atender um único consumidor em contrato de fornecimento com a Celesc sendo classificada como instalação de conexão da Celesc com a EletroSul conforme regulamentação vigente conforme consta no parecer técnico número 12 de 2003 que tratou da homologação do contrato de concessão ao sistema de transmissão CCT número 804 804.004 que tem por objetivo a linha de transmissão supracitada o segundo ponto que procurei melhor entender diz respeito a afirmação de que a AMB a Celular Metal Brasil estaria sujeita a imposição de ônus indevido por perdas técnicas que ocorrem na linha de transmissão alega recorrente que as linhas de transmissão que atendem a sua unidade consumidora tem extensão de 44,1 km o que estaria impondo ônus indevido ao consumidor decorrente de perdas técnicas envolvidas quanto a este ponto cumpre esclarecer que o valor das perdas na linha de transmissão consiste em um cálculo que leva em consideração a configuração e o carregamento dos circuitos dessa forma espera-se que o circuito sobredimensionado como alega a empresa apresente na verdade perdas inferiores àquelas verificadas caso a capacidade da linha de transmissão estivesse com maior uso ou seja trata-se de uma situação que em tese favorece o consumidor demais não foram trazidas evidências que comprovem as afirmações de elevação de perdas no circuito que atende a empresa a fim de avaliar as alegações apresentadas pela Arcelor com argumentos que vão além da esfera conceitual a SRT consultou o operador nacional do sistema elétrico o INS acerca da possibilidade de cálculo do valor das perdas identificadas na linha de transmissão é fato que não é previsto nos procedimentos de rede uma metodologia de cálculo de perdas no entanto o INS consegue obter as perdas de uma determinada linha de transmissão ou equipamento através do programa ANAREDE que tem metodologia própria de cálculo de perdas e que é transparente para o usuário com base no programa ANAREDE ficou demonstrado que as perdas para a linha de transmissão e análise são muito baixas nesse sentido considero que as dúvidas que tive quanto a discussão original do assunto e que me motivaram a pedir vistas do processo foram esclarecidas razão pela qual encaminho o presidente voto no sentido de acompanhar o voto apresentado pelo diretor relator deste processo passo ao dispositivo diante do exposto do que consta do processo número 48.500 0.00120 2021-35 acompanha o voto condutor para conhecer e no mérito negar provimento ao recurso administrativo interposto pelo Arcelor Mital Brasil em face do despacho SRT número 93 de 2021 que indeferiu o requerimento da empresa de alteração do seu ponto de conexão à rede básica e sistema de medição de faturamento SMF para a subestação Vega do Sul é o voto em discussão em votação eu acompanho o voto do relator lembrando que eu não voto nesse processo porque o Sandoval já emitiu o voto eu também voto com o relator então eu declaro que a ANEL por unanimidade dos presentes com a consideração de voto do diretor Ricardo Tille decidiu por conhecer e no mérito negar provimento ao recurso administrativo interposto pelo Arcelor Mital Brasil em face do despacho SRT número 93 de 2021 que indeferiu o requerimento da empresa de alteração do seu ponto de conexão à rede básica e sistema de medição de faturamento SMF para a subestação Vega do Sul secretário Daniel Dana por favor o próximo item item 19 processo 48500 1153 2022 83 recurso administrativo interposto pelas centrais elétricas do norte do Brasil Eletronorte em face do alto de infração número 4 de 2022 lavrado pela superintendência de fiscalização de serviço de geração SFG que aplicou penalidade de multa em decorrência do descumprimento de obrigações referentes à segurança de barragem da usina hidrelétrica o HE coroa UNA diretor relator já com Francisco Bacian Almeida a um pedido de sustentação oral para este item bom esse item foi destacado no bloco em função da sustentação oral então se os diretores não tiveram objeção eu solicito que vá direto para a sustentação a gente pôr o relatório tá bom a sustentação oral será apresentada pela senhora Roberta Fonseca Santos Fernandes representante da Eletronorte a senhora dispõe de até 10 minutos pode ligar o microfone por favor bom dia a todos bom dia diretor geral substituto bom dia senhores diretores e demais presentes esse recurso de alto de infração é referente às questões de segurança de barragens da OHE Curua UNA a gente recebeu um alto de infração por não atender duas não conformidades este alto de infração foi levado também à Procuradoria e ela colocou uma questão que a gente poderia caso a diretoria da ANEL converter a penalidade de multa em advertência caso a gente possuía dois requisitos um objetivo que seria a ausência de reincidência específica e outro subjetivo se caracterizasse a infração de ser de baixa ofensividade aí nesse sentido a gente vem com o pedido dessa conversão de multa em advertência porque não houve atuação idêntica a detalhada tanto na não conformidade 1 como na não conformidade 2 nos últimos quatro anos e o diagnóstico de nível de segurança das nossas barragens estão no estado normal seguindo aí como não foi relatado e vou falar brevemente aqui de cada não conformidade a primeira relaciona-se aí a descumprimento de disposições regulamentares que está relacionada aí a emissão dos nossos relatórios de inspeção de segurança regular que a gente foi colocado que a gente não atingiu aí os requisitos mínimos regulamentares e foi elecado três itens eu vou fazer a sustentação aqui de cada item para ser colocada aqui a avaliação que a área técnica da Eletronorte teve o primeiro item e refere-se a avaliação da instrumentação a avaliação sobre a situação de operacionalidade de todos os instrumentos ele fala que a empresa emitiu um relatório genérico e não teve uma avaliação bem específica caracterizando cada um desses itens aí plano de situação de instrumentação situação de condições de acesso dos instrumentos e esses outros abaixo que eu coloco o seguinte que no ano de 2021 foi um ano excepcional onde a gente realizou a revisão periódica de segurança de barragem que trata-se aí de um documento bem completo onde foi realizada toda a avaliação da instrumentação de auscultação da barragem de Curuauna e nesse sentido aí a gente relacionou no nosso relatório este relatório de avaliação da instrumentação este relatório foi encaminhado para anel e mesmo assim com todos esses requisitos mas mesmo assim não foi considerado outro ponto que a gente traz aqui é relacionado aí a resolução vigente o que a gente tem vigente hoje aí é a resolução 696 de 2015 que é colocado aí que a gente tem a necessidade de fazer a avaliação da instrumentação disponível na barragem indicando a necessidade de manutenção reparo ou aquisição de equipamentos nesse sentido também o nosso relatório ele relatou de forma geral mas contemplando os itens que a resolução 696 existe o que a gente tem hoje após aí rompimento da barragem de Brumadinho a gente teve alteração da legislação da lei de segurança de barragem com a 14066 e o processo de revisão aí da regulamentação então a gente teve a consulta pública este ano da minuta de revisão inclusive a eletronóstica participou ativamente e o que a gente viu nessa fiscalização é que a ANEL já está cobrando os itens propostos na minuta inclusive foi colocado também um checklist de fiscalização da ANEL onde já contempla esses itens da minuta de resolução que ainda não foi publicada esse aqui é uma cópia também do relatório onde a gente destaca que todos os instrumentos estão em condições normais a gente fala também das condições de avaliação do instrumento que necessitava de recuperação e coloca o relatório de avaliação da instrumentação da RPS que é citado no relatório e ali negrito tem a parte onde a gente coloca a questão do relatório da RPS o que a gente conclui principalmente desse item 1 que a Eletronorte ela realizou o acompanhamento monitoramento a análise da instrumentação e o relatório de revisão periódica de segurança de barragens ele atestou todas as informações exigidas mesmo que não um pouco além aí do que está na resolução vigente hoje esse relatório atestou todo tem atestando todas essas questões colocadas ressaltam-se também que as bases de dados de premissa para a confecção dos relatórios RPS teve todo um trabalho de suporte dos técnicos da Eletronorte então assim a gente entende que a não conformidade 1 principalmente esse item 1 deve ser caracterizado como baixa ofensividade na verdade quando a gente recebeu essa notificação eles deram um prazo de atendimento para a gente e para entregar um relatório adequado e foi o que a gente fez e cumpriu esse prazo mas mesmo antes da gente receber este antes da gente entregar o relatório que era o prazo de 30 de março a gente já recebeu esse alto de infração então o item 2 ele refere-se também aí as questões as anomalias que acarretem indícios de deterioração e mal funcionamento aí a barragem o que coloca o seguinte que no nosso relatório ISR ele colocado também que as anomalias encontradas não comprometem indiferentamente a segurança de barragem e são sua maioria relacionadas ao estado de manutenção e conservação das estruturas e que devem ser controlados e por fim aqui também a resolução normativa da ANEL a vigente ele pede que a gente faça uma avaliação de anomalias que acarretem em mau funcionamento isso foi realizado e a minuta sim que ela faz uma série de exigências inclusive colocando que a gente coloca um cronograma de adequação que foi um dos itens que eles colocaram que a gente não atendeu porque não colocou esse cronograma de adequação no nosso relatório o item 3 é a mesma coisa né é a questão aí do comparativo com a inspeção de segurança anterior e também colocando a questão do cronograma de adequação das anomalias e das medidas né e o que a gente observa aí na resolução vigente que ele só pede um comparativo com a inspeção de segurança regular anterior e esse comparativo foi feito não foi colocado todos os itens da do relatório por ter algumas anomalias encontradas que não caberiam ser colocados que são atividades de rotina da própria barragem né esse aqui foi o quadro que a gente encaminhou né para a ANEL em resposta colocando a data de adequação de 30 de março né a determinação da ANEL quando a gente recebeu o termo de notificação foi que a gente adequasse e adequasse o relatório e colocasse todos os pontos né elencados aí na constatação o que foi realizado né então os itens eles foram efetivamente efetivamente exigidos não estão na legislação em vigor e se no checklist né checklist da ANEL de fiscalização e na minuta da resolução de 696 a inspeção e essa subsequente elaboração do relatório ISR ocorreu em novembro e dezembro de 2021 até anterior a emissão desse checklist a gente não tinha conhecimento desse checklist quando a ANEL exigiu o relatório foi em janeiro que a gente entregou o relatório e a eletronorte ela não contestou aí as constatações encontradas pela ANEL por entender né que a gente deveria se adequar às melhores práticas de segurança de barragem e não por não estar atendendo aí uma resolução não estar atendendo a resolução vigente né então diante do exposto aí a gente coloca o entendimento dos técnicos eletronorte é que todos os itens a não conformidade 1 eles são considerados como baixo potencial ofensivo tá eu vou ter um minutinho vou falar rapidamente aqui só da não conformidade 2 né que é relacionado aí a gestão inadequada de manutenção que são as reincidências encontradas nos relatórios quanto a este item eu coloco o seguinte não vou nem passar por item por item porque eu acredito que não vai dar tempo mas eu coloco aqui para o final que essa fiscalização ela foi realizada a distância né e fica difícil da gente ter uma discussão com os técnicos da ANEL relacionados a cada não conformidade encontrada porque a gente teve a oportunidade já de participar de fiscalizações e quando a gente quando os técnicos da ANEL encontram uma não conformidade a gente já apresenta ali o motivo ou a solução que está sendo exigida então a análise exclusivamente no relatório numa fiscalização à distância ela compromete um pouco essa essa análise né essa ideia geral do que que está ocorrendo mesmo dentro da barragem seria isso que eu gostaria de falar obrigada procurador-geral Luiz Eduardo senhores diretores a procuradoria se manifesta primeiro muito obrigado pela sustentação oral em nome da Eletronorte a procuradoria se manifestou por meio de parecer no caso específico pela manutenção da penalidade no entanto parecer se faz referência à norma que prevê a possibilidade da conversão em advertência mas eu já queria fazer um aditamento doutor Evo para registrar que todo e qualquer assunto relacionado à segurança de barragem não pode ser visto qualquer descumprimento das regras não pode ser visto como de baixa ofensividade o potencial lesivo à vida das pessoas é muito grande por essa razão eu entendo que a ANEL ela deve exercer uma fiscalização e uma um enquadramento bastante rígido para essas constatações inclusive as que foram aqui detectadas então com essas palavras eu devolvo ao relator obrigado procurador também agradeço a sustentação oral da Alberta em nome da Eletronorte esse voto ele estava no bloco eu vou apenas destacar alguns pontos até para poder elucidar algumas questões que foram trazidas na sustentação oral então assim foram duas constatações realizadas pela equipe de fiscalização da ANEL então a primeira foi com relação a tabela do item 15 do voto então aqui mostra inspeção das primeiras constatações inspeção de segurança regular não atende os requisitos mínimos regulamentares exigidos pois não continha avaliação da instrumentação disponível na barragem avaliação das anomalias que acarretem mau funcionamento e comparativo com a inspeção de segurança anterior isso gerou uma nonconformidade e uma outra constatação foi gestão inadequada de manutenção operação de equipamentos ou componentes da usina comprometendo a segurança do barramento do empreendimento então assim já começo dizendo logo de cara essas duas constatações para até corroborar o que disse aqui o procurador no sentido de que na minha opinião não atende o requisito um dos requisitos para conversão da penalidade em advertência que é o que está colocado aí no item 20 do voto também destaca no item 22 que o eletronorte solicitou o arquivamento condicional do AI com o argumento que a prática da regulação responsiva deve ser priorizada frente a penalização dos agentes infratores sustenta que recentemente recebeu o TN referente a fiscalizações presenciais de segurança de barragem e que SFG teria arquivado os respectivos TN de forma condicional em sua avaliação o mesmo tratamento deve ser dado para a fiscalização em discussão uma vez que o eletronorte não se opôs a adotar as medidas requeridas pela agência só porém eu entendo que o entendimento das determinações estabelecidas no TN o qual tratou de apresentação de cronograma para adequação dos pontos identificados não caracteriza as não conformidades identificadas na fiscalização e concordo com o posicionamento da SFG ao afirmar que o citado caráter educativo orientador da ação fiscalizadora não exclui da nenhuma competência o dever de instruir processos administrativos punitivos quando a relevância do tema assim o exige também destaca o item 29 onde é requerente argumento também que haveria erro material na dosimetria da multa utilizada pela SFG onde a fiscalização não teria levado em consideração a ampliação da usina que atualmente possui a 4 unidade geradora em plantação a qual ainda não entrou em operação comercial em sua visão o valor da base de cálculo deveria desconsiderar a potência dessa unidade geradora de forma a utilizar a potência instalada de toda a usina e não a potência otorgada como fez a SFG eu nesse aspecto concordo com o cálculo realizado pela SFG ao levar em consideração a potência otorgada e não instalada além da justificativa relacionada a padronização das cruizações ou seja o tratamento isonômico a ser dado a todos os agentes de geração autuados ressalto que o fato da unidade geradora não instalar a operação comercial não afasta a atuação da fiscalização com relação a T-34 destaco quanto ao mérito das constatações a Eletronorte argumenta que não há previsão regulatória para a cobrança dos itens identificados na constatação C-1 porém foi constatado na T-36 que não está clara a situação da operacionalidade de cada instrumento da barragem no que se refere a avaliação das anomalias a fiscalização demonstrou que as anomalias foram apenas identificadas sem nenhum tipo de avaliação a respeito da gravidade e importância delas e por mim não foi apresentado comparativo entre as inspeções com a avaliação das anomalias entre uma inspeção e outra ponto fundamental para se ter conhecimento do que mudou entre essas inspeções então para mim ficou claro que o relatório elaborado pelo Eletronorte não cumpriu o seu objetivo primordial de retratar as condições de segurança conservação e operação das estruturas do barramento conforme está estabelecido na normativa 696 então seriam esses pontos que eu por fim é só a questão com relação à conversão de multa e diverstência a Eletronorte solicita porém destaco no item 43 que o fato do nível de segurança de barragem da usina estar classificado atualmente como normal não afasta as infrações constatadas e adicionalmente não diminui a gravidade das infrações cometidas e nem os potenciais danos decorrentes tendo em vista que restou comprovado que a empresa descumpriu obrigações relevantes necessárias para garantir a segurança da barragem reforço ainda que a usina Curuauna possui dano potencial associado ao alto em que possível ruptura do barramento ter elevado potencial de impactos ambientais e de perdas de vidas humanas esses são os pontos que eu destaco e passo ao dispositivo diante do disposto do processo 48500 1153 2022 eu volto para conhecer e não negar provimento ao recurso interposto pela Eletronorte Eletronorte em fase de alta inflação 42022 lavrado pela SFG e aplicou o plenário de multa em decorrência do descumprimento de obrigações normativas referentes à segurança de barragem da UHR Curua UNA é o voto tem discussão queria fazer uma pergunta aqui para a área de fiscalização da geração vendo que está presente aqui o superintendente gentil há uma afirmação na sustentação oral de que foi solicitado um ajuste no relatório e antes desse ajuste ser apresentado para a ANEL foi emitido o alto de infração eu queria entender um pouco melhor porque primeiro se corresponde àquilo que de fato aconteceu e porque foi emitido antes uma vez que tenha sido solicitado um ajuste porque foi emitido o alto de infração antes de ter recebido o ajuste Oi bom dia a todos obrigado doutor no entendimento da área o ajuste era necessário independente da questão do segmento da constatação e do consequente alto de infração no caso específico ou seja a adequação do relatório ela era algo necessário para para que ele cumprisse com a com o que é disposto na necessidade de um relatório de inspeção de segurança regular independente da questão do segmento da penalidade que foi aplicada então o ajuste no relatório ele era mais para conformidade do relatório e a regulamentação é isso? perfeito geralmente assim independente da gente seguir com a multa vamos supor que a gente tenha multado e ainda não houve a regularização do relatório da mesma forma a gente perseguiria que o agente cumprisse a conformidade regulatória que é ter o relatório adequado à necessidade da inspeção uma coisa por mais que ela esteja no mesmo TN ela não afasta o segmento da outra ok obrigado eu também acompanho aquilo que disse o procurador Luiz Eduardo em relação às exigências nós estamos falando aqui Roberto de segurança então esse é um assunto grave em que nós temos aí toda toda a rigidez e exigências que são importantes porque qualquer problema numa barragem pode causar como disse o procurador geral danos inclusive comprometendo aí a vidas então acho que isso precisa ser realmente ser tratado com todo cuidado alguma outra observação em votação eu voto com o relator diretor Jaco eu me declaro impedido de votar no processo também acompanho o voto do relator declaro que a ANEL por unanimidade dos votantes decidiu conhecer e no mérito negar provimento ao recurso administrativo interposto pela centrais elétricas do norte do Brasil eletronorte em face do alto de infração número 4 de 2022 lavrado pela superintendência de fiscalização de serviços de geração SFG que aplicou penalidade de multa em decorrência do descumprimento de obrigações normativas referentes à segurança de barragem da usina hidrelétrica Curuá UNA secretário Daniel Dano próximo item item 22 processo 48 500 0058 94 2020 71 recurso administrativo interposto pela múltipla participação deslimitada em face do despacho número 2754 de 2021 emitido pela superintendência de concessões e autorizações de geração SCG que aprovou os estudos de inventário hidrelétrico do rio Púpto integrante da subbacia 70 bacia hidrográfica do rio Uruguai estado de Santa Catarina diretor-relator já com o Francisco Baci Almeida também há um pedido de sustentação oral para este item da mesma forma que no item anterior o processo estava esse voto estava lá no bloco então eu dispensaria a leitura do relatório e passaria a sustentação oral a sustentação oral será apresentada pelo senhor Cláudio Mesquita representante da Econel Engenharia e Serviço Limitada bom dia senhores diretores senhor secretário doutor procurador geral senhoras e senhores que nos acompanham inicialmente eu gostaria de agradecer a oportunidade de fazer essa sustentação oral o doutor Giacomo disponibilizou o voto e isso facilitou muito a nossa análise e nossa sustentação oral no presente caso trata-se de aprovação dos estudos de inventário do Rio Púlpito apresentado apresentado pela ótima geração de energia no qual ela elaborou os estudos de inventário do Rio Púlpito em 130 dias essa é a primeira observação que a gente faz é muito rápido um estudo muito rápido talvez tenha uma possibilidade de ausência de coleta de dados em campo esse recurso administrativo foi impetrado pela múltipla participações e o aproveitamento da PCH gapúlpito no valor de 19.900 kW qual é o objetivo do recurso nosso objetivo do recurso é evitar futuros litígios uma regulação preventiva por que há interferências nas usinas existentes e nas registradas DRIs DRS aprovação dos estudos o que prevê o manual de inventário é que haveria a possibilidade de atender esses estudos com base para aprovação desses estudos benefícios energéticos o benefício energético é uma incógnita a gente vai ver mais em seguida na apresentação viabilidade econômica também é uma incógnita no presente caso e a viabilidade ambiental também seriam esses impactos para o sistema o projeto se for assim aprovado ele deve deixar pouca água para a avação do rio prejudicando as usinas ajuzantes vamos aos exemplos as empresas e empreendimentos impactados com a desaprovação dos estudos do rio púlpito vamos às usinas Barra Grande Machadinho Itá Foz do Chapecó Salto Grande e as empresas que são titulares desses empreendimentos que estão em operação comercial são Engie CSN Cimento Intambé Alcoa CPFL CBA DME Paz de Caldas Vale Votorantim para as usinas PCH impactadas nessa aprovação desse estudo são elas Casa Velha São Joaquim Santo Inácio em análise na ANEL revisão de inventário de inventário do rio púlpito as UHS Iraí Guatambu Itapiranga elas têm o EVTE aceito e registrado pela ANEL portanto ainda tem o impacto nas UHS Panambi e Garambi no trecho internacional ambas em operação comercial e a UHE Santo Salto Grande na divisa de Uruguai e Argentina vamos à ilustração aqui deixa eu ver se eu acho então à direita na divisa do estado do Rio Grande do Sul com Santa Catarina está o estudo púlpito e o rio Uruguai na que se é impactado com as usinas em operação e na divisa com Argentina e Uruguai e abaixo ali tem a relação de todas as usinas revisão de inventário DRS DRI e a questão internacional que preocupa os investidores pode gerar um desconforto internacional bom para falar sobre os benefícios energéticos porque é uma incógnita caso seja levado em consideração as usinas em operação a queda do projeto de púlpito de 963 metros já tem aproveitamentos das usinas existentes de 454 metros então qual é o benefício energético das usinas em operação metade do valor da queda e ainda se a gente considerar os projetos já em estudos os EVTS os DRS os DRIs em diferentes estágios são mais 460 metros de queda são aproveitados na bacia do Uruguai ou seja a queda que era 963 metros há uma redução de 95% do total dos 963 metros então qual é o benefício energético nisso a gente entende respeita a decisão da ANEL que há um impacto significativo viabilidade econômica também previsto no manual de inventário levando em conta os efeitos econômicos de redução de vazão o benefício energético ficará reduzido a 5% ou seja viabilidade econômica também fica em cheque com a aprovação desse inventário nessas condições além dos possíveis impactos internacionais com Uruguai e Argentina ou seja a Múltipla solicita uma análise complementar dos estudos para evitar prevenir futuros litígios inclusive com análise das interferências das usinas existentes nos estudos de DRS e DRI de inventário do Rio Pelotas e EVTE da Iraí e Itapiranga ambos desenvolvidos pela Múltipla nós também solicitamos uma análise complementar sobre os aspectos econômicos e ambientais no inventário do público e uma pergunta para a ANEL se possível como fica o ressarcimento dos prejuízos na geração de energia das usinas existentes com os estudos já aceitos e com DRS aprovados pela ANEL essa é uma reflexão importante no sentido que se for assim aprovado os estudos o impacto é relevante quais são as considerações finais para concluir se há interferência se há impacto nas usinas existentes dos estudos não há benefício energético não se pode aprovar um estudo nestas condições seria um desaprovar um aproveitamento ótimo só para concluir então a gente solicita a retirada de pauta do processo para análise complementar solicita a diretoria da ANEL caso seja aprovado esse estudo isso provoca uma insegurança aos investidores e a gente solicita a revogação do despacho 2754 2021 e nós repetimos a gente quer que evite futuros litígios porque isso vai prejudicar todas as usinas existentes e estudos em elaboração é uma regulação preventiva que a gente chama eu agradeço o doutor já encerro a apresentação muito obrigado procurador Luiz Eduardo por favor senhores diretores a procuradoria não emitiu parecer nesse caso específico bom agradeço essa tentação oral do senhor Cláudio Mesquita eu vou destacar aqui uns pontos que estão colocados no voto onde a Arateca que até eu corroboro considera que não é necessária a avaliação detalhada dos impactos das usinas ajuzantes porque é justamente durante o processo de licenciamento ambiental e de outorga de recursos hídricos que haveria elementos suficientes para subsidiar a tomada de decisão em relação a definição do aproveitamento ótimo toda essa discussão ela seria minimizada diante do fato de que a área de drenagem da PCH púlpito que é de 51 km2 valor muito pequeno quando comparado por exemplo a área de 1484 km2 da PCH São Joaquim a SCG argumenta que do ponto de vista energético tem-se uma alternativa interessante haja visto que consegue aproveitar as baixas vazões de um rio em convertê-lo em um usino inautorgável com queda bruta de mais de 900 metros que não seria possível se a usina implantada no próprio curso d'água onde está localizado o barramento quanto aos impactos causados pela possível transposição das vazões entre bacias consiga no meu voto que esse impacto não acontece de forma linear como apontado pela múltipla está aqui no parágrafo 38 somente com a DRDH que a NEL terá o valor definitivo de vazão e poderá avaliar com maior profundidade o impacto nas demais usinas também destaco no parágrafo 39 apenas como exemplo de comparação que o primeiro empreendimento na cascata do rio Pelotas em que o rio Púlpito teve influência a PCH São Joaquim cujo DRS PCH foi emitido pelo despacho 2077 de 2017 área de drenagem desse empreendimento de acordo com o projeto apresentado de 1484 quilômetros quadrados em comparação com a drenagem da PCH Púlpito responde a 3,4% desse valor também destaco no parágrafo 40 que caso toda a bacia de contribuição da PCH Púlpito fosse retirada da metodologia de estimativa da série de vazões da PCH São Joaquim significando que essa parcela deixaria de contribuir com vazões para o Rio Pelotas o impacto na estimativa de disponibilidade hídrica da PCH seria uma redução da ordem de 1,6% que não necessariamente implicaria na redução de potência desse empreendimento nem da energia gerada também coloco no parágrafo 41 que o raciocínio pode ser que pode ser replicado para todos os demais empreendimentos implantados ou com previsão de implantação no Rio Pelotas a jusante da PCH São Joaquim o impacto na disponibilidade hídrica do Rio Pelotas não pode ser da ordem como alega a recorrente também coloco no parágrafo 42 que as informações trazidas pela multa não justificam a revogação do estudo de inventário mas não obstante na hipótese do empreendimento inventariado avançar para demais etapas do desenvolvimento de projeto básico e implantação cabe ao órgão de recursos hídricos dentro das suas competências e observando os demais usos promover a divisão da água entre todos os agentes que pretendem implantar os empreendimentos hidrelétricos então em suposto eu leio aqui o dispositivo de que diante do disposto que consta o processo 48.500.00.58.94.2020 eu voto por conhecer o recurso administrativo interposto pela múltipla em face do despacho 2754.2021 emitido pela ECG que aprovou os estudos de inventário do rio Púlpito integrante da sub-bacia 70 bacia hidrográfica do rio Uruguai do estado de Santa Catarina para no mérito negar o imprevimento é o voto é a discussão só me chamou atenção aqui uma observação que foi feita pela sustentação oral em relação a esse inventário esses eixos definidos no inventário atrapalharem usando a expressão que foi utilizada usinas que são registradas parece que é exatamente o inverso que se procura quer dizer usinas registradas atrapalharem eixos inventariados quando se faz um inventário e se identificam eixos de usinas hidrelétricas ou pequenas centrais desaparecem do mapa vamos dizer assim as usinas que são registradas porque nós estamos em busca do aproveitamento ótimo é outro ponto que me pareceu se nós olharmos Itaipu Itaipu ela a vazão em Itaipu ela é afetada ela é a contribuição inclusive da usina do Paranoá aqui em Brasília só que é mínima a contribuição mas há uma contribuição que é irrelevante tanto que se nós olharmos o sistema de compensação financeira pelo uso de recursos hídricos até Paranoá recebe compensação vinda lá de Itaipu um valor de talvez centavos mas essa é que é a regra eu estou dizendo isso porque a influência é muito baixa a influência é muito baixa nós estamos falando aqui de uma bacia de uma área para uma PCH no caso Apúlpito 50 km² para 1.500 km² da outra então é insignificante eu até elogio aqui a preocupação trazida pelo Cláudio Mesquita que é um especialista nesse segmento em relação às interferências mas ele fez aqui olhou todas as usinas que estão na bacia e foi lá da Foz até até as usinas que estão todas as usinas que estão a Jusante então eu acho que é uma preocupação importante mas de insignificância em termos de impacto então não me parece razoável aquilo que foi colocado inclusive nós vimos lá no mapa que a usina Púlpito ela está lá ela está lá na na Foz do 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 Rio e a gente tem ali uma usina a Jusante que é a usina que eu esqueci o nome mas ela uma outra usina mas com essa essa relação de áreas que são um impacto uma influência insignificante na meu ver bom não sei se tem alguma outra observação votação voto com o relator eu acompanho o relator eu também voto com o relator e só um minuto por favor declaro que a ANEL por unanimidade decidiu por conhecer o recurso administrativo interposto pela múltipla participações limitada em face do despacho 2754 de 2021 emitido pela superintendência de concessões e autorizações de geração a SCG que aprovou os estudos de inventário hidrelétrico do Rio Púlpito integrante da sub-vacia 70 vacia hidrográfica do Rio Uruguai estado de Santa Catarina para no mérito negar de provimento secretário Daniel Dana por favor o próximo item item 34 processos 48.500.00.39.24.200.19 e 48.500.00.16.56.2017.91 requerimento administrativo com pedido de medida cautelar interposto pela PCH Mantoviles SPSA com vista ao reconhecimento excludente responsabilidade pela atraso na implantação da pequena central hidrelétrica da PCH Mantoviles e outras providências reiutou o relator já com Francisco Bássio Almeida também há um pedido de sustentação oral para este item Bom, assim como os dois itens precedentes eu também solicito que passamos diretamente a sustentação oral se eu não ler o relatório A sustentação oral será apresentada pelo senhor Rodrigo Quintana Fernandes representante da PCH Mantoviles SPSA o senhor dispõe de até 10 minutos Muito bom dia a todos os diretores dessa agência uma satisfação imensa poder retornar a sustentação presencial é inevitável que com o voto já publicado no bloco da pauta a sustentação oral vai fazer algum diálogo com as considerações que foram tecidas pelo relator para negar o deferimento aos pleitos adicionais que nós fizemos tentaremos convencer toda a diretoria inclusive o próprio relator se for o caso a declinado que já propôs e o faremos de uma forma respeitosa sem nenhuma deselegância mas a proposição do voto está muito longe daquilo tudo o que envolve o caso principalmente com relação a questão de se avaliar a origem do problema de compatibilização dos níveis entre a PCH Mantovilles e a PCH Mutum mas gostaria de fazer preliminamente uma uma introdução dizendo que trata-se de um pleito de requerimento adicional Essa agência já reconheceu um período grande de excludente de responsabilidade da Mantovilles por problemas de ordem ambiental judicial que ocorreram durante a implantação é o empreendimento vencedor do leilão de energia de reserva de 2016 foi otorgado pela portaria MME 94 2017 e iniciou suas obras e lá em abril de 2018 de uma forma totalmente injusta que já foi reconhecido por essa agência sofreu um embargo por uma perseguição do Ministério Público que sufocou a Secretaria de Meio Ambiente do Mato Grosso depois disso nos socorremos de mandato de segurança conseguimos retomar a obra enfim acabou a nossa liminar no momento caiu por um agravo do Estado de Mato Grosso mas conseguimos convencer a Secretaria de Meio Ambiente naquele momento de que estavam sendo injustiçados com exigências descabíveis e no momento que estávamos já chegando a um bom termo com a Secretaria de Meio Ambiente acabou sobrevindo uma ação civil pública pelos Ministérios Públicos Estadual e Federal como o nosso processo estava tão adequado e tão redondo nós rapidamente fizemos um acordo na Justiça Federal mas esse acordo levou um tempo para retomar a licença de instalação a retomar na verdade caiu o desembargo da usina e esse embargo caiu dia 31 de outubro de 2019 é uma data importante o diretor Jacomo 31 de outubro de 2019 portanto a agência reconheceu os 423 dias desse prazo foram dois períodos somando os 423 dias até o desembargo da usina quando é que começa a celeuma da questão da compatibilização entre a PCH Mutunha e a PCH Mantovilles dia 7 de novembro de 2019 sete dias depois estava lá a Arcesil vindo na agência questionando o nível de jusante o nível da tomada d'água da Mantovilles ela estava de olho na questão do embaraço do embaraço das dificuldades que o empreendimento estava tendo e por que estava de olho porque ela tinha sido concorrente da Mantovilles e a concorrência foi decidida por essa casa em novembro de 2015 e o que fez a Arcesil quando perdeu a concorrência aqui foi na Polícia Federal fez uma denúncia que está lá até hoje um inquérito a Procuradoria já encaminhou cópias para a Polícia Federal e foi um dos motivos que a gente explicou ao diretor Efraim quando ele pautou esse processo esse ano logo depois desse pedido da Arcesil questionando as cotas e aí a SCG nos oficiou a Mantovilles e pediu interação entre os agentes já em janeiro de 2020 quando Mantovilles já tinha retomado a obra estava com força total e pediu interação entre os agentes e nós falamos não temos como interagir e inclusive noticiamos e falamos olha essa PCH Mutum é uma usina de 4 mega que está com uma resolução autorizativa desde 2014 e não há fiscalização nenhuma sobre ela porque depois das alterações legislativas de 2016 ela virou uma potência de CGH ela já não tem compromisso nenhum mais com a agência é uma agência que está indo é uma usina que está indo limbo colocamos isso e isso não foi aferido e enfim a Mantovilles seguiu 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 com as suas obras e esse elemento continua a ser perseguido quando a Mantovilles já fazendo a alteração do seu projeto em maio de 2020 foi emitido um novo DRS a ela o que a Arcesil fez? Imediatamente entrou com recurso administrativo e se valeu e se valeu do dispositivo da resolução que dá o efeito suspensivo automático para suspender o DRS da Mantovilles e isso tudo diretor Jacomo que eu acho que não pode ser colocado na matriz de risco do agente não é uma área ordinária isso a Mantovilles depois essa história só acabou bem sucedida e hoje a usina está em operação em teste porque houve a troca do controlador da Arcesil e foi possível daí fazer uma compatibilização se mantivesse o outro controlador vendedor de projetos talvez essa celeuma teria ido muito além aqui chegaria chegaria ao ponto da gente ter que tomar uma decisão ou revogaria essa resolução essa resolução da PCH que é de 2014 de uma usina de 4 mega enfim alguma decisão teria que ser feita mas enfim felizmente trocou-se o controlador da Arcesil foi possível fazer um acordo inclusive Hitor Ricardo é um agente lá de Rondônia muito sério e aí foi possível inclusive compatibilizar os custos da linha de transmissão de 80 quilômetros que esses empreendimentos tiveram que fazer isso tudo que nós apresentamos como uma matéria de afastamento do caminho crítico que foi apresentado pelas áreas técnicas para acolhimento do nosso pedido adicional mas que o voto está propondo que isso estaria na matriz ordinária e não está é um evento que ele acabou transcorrendo juntamente com a implantação da usina em 2020 aí nós chegamos no final de 2020 com a usina 95% concluída mas com a questão do sistema de transmissão que tinha acabado de ser licenciado e foi aí que motivou o nosso pedido de modulação do despacho da decisão da diretoria que concedeu os 423 dias mas nós apresentamos a seguinte forma falou assim olha os 423 dias se pegar no cronograma e jogar ele para todos os marcos não vai não vai ser adequado para o empreendimento porque tem um sistema de transmissão totalmente à parte e o marco o marco inicial do período que estava que estava marcado para iniciar as obras do sistema de transmissão estava justamente no período que o empreendimento ficou embargado então nós pedimos que os 423 dias com relação ao marco do sistema de transmissão fossem contados a partir do desembargo da usina que seria 31 de outubro de 2019 isso transferiria transferiria o marco de início dela para a final de 2020 foi justamente quando foi possível ter as licenças ambientais para fazer essa linha de 80 quilômetros conectando ali Mantovilles que está situada no município de Santo Antônio de Leverger até a cidade de Rondonópolis ao sul do Mato Grosso depois disso o que nós apresentamos com farta documentação foi de que a pandemia essa linha foi projetada para ser feita em 11 meses e acabou tendo um atraso de fornecimento com fornecimento com surto de contaminação entre os os trabalhadores e o que me surpreendeu também diretor Jago o senhor colocou no voto que não houve comprovação da paralisação essa paralisação foi informada no rapel todos os momentos onde houve o surto de contaminação entre os trabalhadores na linha de transmissão além de ter os atestados médicos que nós apresentamos essa paralisação foi informada no rapel o momento em que houve a paralisação das obras da linha de transmissão e por fim a usina entrou em operação em teste a linha de transmissão foi concluída e nós entendemos que esses eventos estão muito além da matriz de risco do agente o agente o agente foi submetido a não há necessidade nem de economizar palavras mas de um outro de um outro agente que era mau caráter fazendo pedidos inescrupulosos aqui na agência se utilizando veja bem uma usina que tinha uma resolução autorizativa de 2014 de 4 mega ele apareceu aqui sete dias depois do desembargo da Mantovilhas para fazer um pedido para iniciar um questionamento isso não pode ser colocado na matriz de risco do agente agradeço a atenção dos senhores e espero reverter a situação que está proposta muito obrigado procurador geral Luiz senhores diretores a procuradoria não emitiu parecer nesse caso específico perfeito obrigado pela sustentação oral do Rodrigo Quintana acaba não sendo o padrão ler um pouco da ou ler a fundamentação com relação a um voto que está no bloco mas em função do caso eu vou solicitar essa exceção de leis ipsis literis do que está colocado aqui na fundamentação até para eventual contribuição ajudar na contribuição de vocês em função do que foi colocado na sustentação oral então traz-se de um pleito adicional da PCH Mantovilhas com vistas ao reconhecimento de escudente de responsabilidade pela traz da implantação dessa PCH nesse pleito adicional autorizado argumenta que o tratamento isonômico dispensado a todos os marcos do cronograma não estaria adequado à realidade da geradora especificamente quanto ao sistema de transmissão da usina que possui licençamento ambiental próprio e características independentes da planta geradora nesse contexto cabe relembrar que quando a ANEL constata de forma inequívoca que o atraso na operação comercial de uma planta não foi resultado de ação ou de inação da autorizada considerando o nexo causal entre o evento alegado e o atraso efetivo reconhece a agência que o empreendedor não deve sofrer penalizações pelo período identificado a manifestação desse reconhecimento se dá por meio dentre outros da alteração do cronograma vigente visando manter a concepção original da usina do ponto de vista estrutural o prazo de excludente é crescido homogeneamente a todos os marcos de implantação formando-se assim um novo cronograma tal entendimento é estendido desde que solicitado pelo agente as obrigações comerciais em relação às datas de início de suprimento estabelecida nos contratos de comercialização para empreendimento do mercado regulado e ao prazo de outorga por meio de sua recomposição nos termos da lei 13.360 em síntese fora esse o tratamento dispensado pela agência ao pleito original da geradora autorizada apesar de anuir o prazo de excludente de responsabilidade de 423 dias aprovado pela ANEL discorda por questões específicas afetas aos termos do embargo das obras de sua aplicação uniforme a todos os marcos do cronograma da central geradora desse modo o PCH Matovilha solicita que o contágio do prazo de postergação do marco de início de obras do sistema de transmissão se dê tão somente a partir do desembargo ambiental da usina ou seja em 31 de outubro de 2019 deslocando o evento para 27 de dezembro de 2020 423 dias depois apesar de o sistema de transmissão ter características de licenciamento independente dos da central geradora como afirma interessada especificamente para usina e apreço a alteração desse marco requer adequação dos subsequentes dependentes das instalações de interesse restrito à usina em vista disso autorizada a pleteou o novo cronograma de implantação da PCH moldada a nova realidade mencionada cronograma que está aí colocado nesse quadro 1 desse modo com a postergação da entrada da operação comercial da usina e sua concatenação ao início de suprimento para 29 de julho de 21 efeito prático do pleito da autorizada resulta na consideração de 152 dias de excludente de responsabilidade adicionais aos 423 já reconhecidos na primeira deliberação da matéria pela diretoria colegiada da ANEL contudo conforme fora exaustivamente esclarecido na nota tecla 166 da SCG SFG no momento que ocorreu o início das obras a autorizada não informou devidamente o seu andamento SFG tanto é que durante o período de embargo a própria empresa informava nos relatórios de acompanhamento de empreendimento de geração de energia elétrica rapel que as obras não tinham sido iniciadas permanecendo essa informação SFG por mais de dois anos desse modo a GERN a agência estadual do Mato Grosso só identificou que as obras estavam em andamento após o início da campanha de fiscalização de 2020 tal comportamento do agente prejudicou diretamente os trabalhos de monitoramento da fiscalização que acabou por sinalizar informações que não condiziam com a realidade da implantação do empreendimento além disso destaca-se que quanto ao tratamento do TIP emitido a delonga na execução das obras permanece quanto aos marcos de desvio do rio representando atraso de dois meses pois deveria ter sido realizado em outubro de 20 e evidenciado por meio do rapel em dezembro de 2020 de enchimento do reservatório que não foi iniciado deveria ter sido realizado em outubro de 2020 e ainda a emissão da LO que sequer havia sido solicitada à água ambiental a época da NT166 da SCG com a SFG que foi de março de 21 que analisou o novo pleito da empresa segundo o cronograma vigente a LO deveria ter sido obtida até novembro daquele ano de 2020 a título de atualização sobre o status do empreendimento conforme anunciado no relatório em 1º de setembro de 22 foi solicitado pelo agente sentado de operação em testes suposto cabe aqui ter algumas considerações acerca do instituto da excludente de responsabilidade é se diz que a legislação civil brasileira consagrou a teoria da interrupção do nexo de causalidade também conhecida como teoria da causalidade direta e imediata desse modo conforme nos ensina a melhor literatura a responsabilidade civil opera em razão das consequências diretas e imediatas de um ato lícito ou de uma atividade objetivamente considerada isto é contanto que estejam ligados à conduta do agente por uma cadeia usual que não tenha sofrido qualquer interrupção além disso a legislação especial estabelece no artigo 19 parágrafo único da lei 3.360 que para que haja excludente de responsabilidade e imprecidiva a existência do nexo de causalidade entre o evento imprevisível e o efeito efetivo atraso na operação comercial do otorgado significa dizer que uma vez reconhecido como evento em que a interessada tem ausência de responsabilidade conforme a regulamentação vigente também se faz necessária a existência de nexo de causalidade entre a ocorrência do fato e o atraso na entrada da operação comercial para justificar o reequilíbrio econômico-financeiro nos termos da referida lei sendo assim o nexo causal entre o dano e a conduta pode ser rompido por uma excludente de responsabilidade as excludentes portanto afastam a responsabilidade do agente no evento impedindo do dever de responder pelos danos eventualmente causados nessa linha um ato do poder público pode ser um exemplo de excludente de responsabilidade desse que fica caracterizado que a causa do atraso não pode ser imputada ao agente que seus efeitos não poderiam ser evitados pelo empreendedor com efeito entendo não se tratar do caso em tela para que fosse reconhecido o período adicional de excludente seria necessária a existência de um nexo de causalidade entre os novos elementos alegados e o atraso na entrega de energia pela usina ou seja no caso concreto não deve haver dúvida de que o impedimento no avanço das instalações de interesse restrito for a causa inequívoca para a delonga na entrada da operação comercial da central geradora assim conforme a avaliação da SFG a implantação da linha de transmissão não representava o único entrave a entrada em operação comercial da PCH a Mantovilhas como constatado o início do enchimento do reservatório não foi concretizado o que também vale para a conclusão da montagem eletromecânica das unidades geradoras na época em 70% de execução a LIOR não havia sido obtida ou sequer requerida restando pendentes ainda a conclusão da montagem do conduto forçado e de baixa pressão a concretagem dos blocos de ancoragem do conduto forçado de baixa pressão e o tratamento concretagem do muro de arrimo do canal de fuga significa dizer ainda que se autorizada não encontrasse nenhuma dificuldade na implantação na linha de transmissão de interesse restrito a usina com base no estágio das obras à época não estaria em condições de honrar seus compromissos comerciais no prazo regulamentar não tendo na presente análise caracterizado como estabelece o artigo 19 da lei 13.360 o elemento indispensável para o abacate do requerimento adicional da mantovilhas o nexo de causalidade a interessada discorda da avaliação das áreas nesse ponto nesse sentido após a inscrição do processo da décima RPO o agente solicitou retirar de pauta para apresentar nova manifestação de forma simplificada a empresa refuta a conclusão das áreas técnicas alegando que em decorrência da necessidade de compatibilização dos projetos da PCH Mantovilhas a PCH Mutum localizada a montante no córrego Mutum foi necessária também alteração no sistema de transmissão de interesse restrito que passou a ser compartilhado entre os empreendimentos essa alteração apenas ocorreu em 19 de maio de 22 nos termos do despacho 1298 emitido pela SCG na visão da requerente tanto a compatibilização dos projetos quanto a alteração do sistema de transmissão de interesse restrito não pode ser alocada na sua matriz de risco e portanto ensejaria o reconhecimento de excludente responsabilidade pleiteado transcrito faz-se então necessário avaliar a origem da necessidade de compatibilização dos projetos e suas consequências de acordo com a NT número 19 da SCG de janeiro de 21 após a aprovação do despacho 1461 de maio de 20 a titulada PCH Mutum apresentou recurso administrativo manifestando-se contrária ao registro de adequabilidade aos estudos de inventário e ao uso do potencial hidráulico do sumário executivo DRS de PCH da PCH Mantovilhes da análise dos autos acelerou uma decorre da diferença do modelo utilizada para definição do nível altimétrico considerado para a elaboração dos projetos das usinas tanto no estudo de inventário do córrego Mutum aprovado por meio do despacho 1637 de abril de 2008 quanto nas aprovações dos projetos básicos dos empreendimentos foram considerados pela elaboração da ondulação geodal entretanto quando da emissão do DRS PCH da PCH Mantovilhes autorizada teria alterado o MAPGEL 2004 para o GEL 2015 porém mantendo os níveis aprovados o que devido a mudança entre os modelos incorre em erro na altitude autométrica apenas após a compatibilização dos projetos o recurso pode ser arquivado e novos projetos foram aprovados para ambos os empreendimentos no caso da PCH Mantovilhes novo DRS PCH foi emitido em 14 de janeiro de 21 por meio do despacho 78 em 24 de junho de 21 a empresa apresentou o pedido para alteração das características técnicas em relação ao sistema de transmissão de interesse restrito e aos níveis operacionais da usina entendo a partir dessa análise que a compatibilização decorreu de problemas na elaboração do projeto da usina que estão eminentemente inserida na área ordinária e na matriz de risco do empreendedor de geração diante disso não se fala de excludente responsabilidade decorrente da necessidade de compatibilização dos projetos porque a responsabilidade e a assunção dos riscos decorrentes recaem integralmente ao agente de geração a motivação do impedimento de continuidade das obras na região da tomada d'água dos óbvices para as áreas técnicas que as áreas técnicas identificaram além da questão do sistema de transmissão de interesse restrito foi exatamente decorrente da questão relacionada à compatibilização do projeto ou seja esse atraso nas obras decorreu de problema causado pelo próprio agente na sequência a requerente alega que uma série de questões relacionadas à pandemia durante os anos de 2021 teriam levado atrás a implantação do sistema de transmissão de interesse restrito porém como disse anteriormente em junho de 21 a requerente apresentou o pleito de alteração desse sistema que também causou atraso no andamento do projeto não há dúvida de que a alteração do sistema de transmissão de interesse restrito ocorrido apenas em maio de 22 contribuiu para ampliar o atraso na implantação da PCH no entanto novamente não se observa elementos para reconhecimento de excludente de responsabilidade a decisão de alterar a configuração do sistema deve ser alocada ao empreendedor que poderia ter seguido com o projeto originalmente proposto assim não há o que se falar de impactos referentes à pandemia no transcurso da implantação do sistema de transmissão de interesse restrito cuja solicitação de alteração ocorreu em junho de 21 quando os efeitos da pandemia já eram conhecidos e poderiam ser mitigados pelo próprio agente dessa forma entendo que o pleito adicional da autorizada não deve prosperar por inexistir eventos de excludente de responsabilidades relacionadas à compatibilização dos projetos da PCH Bontovilis e da PCH Mutum e também em a implantação do sistema de transmissão de interesse restrito também concordo integralmente que a conclusão das áreas técnicas com a conclusão das áreas de que o caminho crítico da implantação não deve ser relacionado à implantação da instalação de interesse restrito e que o atraso decorreu de diversas questões simultâneas todas alocadas na matriz de risco do empreendedor então passaria direto ao dispositivo diante do exposto que conta dos processos 48.500.00.39.24.2008 e 48.500.00.16.56.2017 voto no sentido de indeferir o pleito adicional de reconhecimento de excludente responsabilidade pelo atraso no cronograma de implantação da PCH Bontovilis por inexistir eventos de excludente responsabilidade nos termos do artigo 19 da lei 13.360 é o voto em discussão em votação acompanho o voto do relator eu vou pedir vista desse processo vistas concedidas ao diretor Ricardo Tille secretário Daniel Dana por favor próximo item item 8 processo 48.500.00.33.03.2021.11 48.500.00.05.66.2022.41 recurso administrativo interposto pela transmissora de energia Campinas Itatiba SPSA Campitiba em faixa de despacho número 2.118 de 2021 emitido pela superintendência de regulação do serviço de transmissão SRT quem deferiu os pleitos da recorrente de determinação de data para a realização de intervenções no sistema interligado nacional sim de emissão de termos de liberação de receita o TLR requerimento administrativo com vistas a postergação do prazo de outorga recalco da parcela variável por atraso PVA por razões de excludente responsabilidade no atraso da entrada em operação comercial das instalações de transmissão referentes do contrato de concessão número 14 de 2016 Anel diretor relator já com Francisco Bássio Almeida e a pedido de sustentação oral para este item só um antes do diretor já como eu não estou acessando aqui no ciclo eu já abri aqui atualiza o contrato de concessão número 14 de 2016 foi celebrado entre a Anel e a Campitiba que dando na transmissora interessada requerente 27 de junho de 2016 tendo como objetivo a construção operação e manutenção de diversas instalações de transmissão situadas no estado de São Paulo compostas pelo segundo circuito da linha de transmissão Campinas Itatiba em 500KV circuito simples com extensão aproximada de 25,1 km com origem na substação Campinas e termo na substação Itatiba de acordo com a cláusula segunda objeto do contrato de concessão o prazo estabelecido para a entrada para ação comercial foi de 60 meses contados da data de assinatura do referido contrato ou seja com a entrada da operação comercial para 27 de junho de 2021 a Itatiba por meio da carta 04 de 30 de abril do ano passado apresentou as seguintes solicitações relacionadas a dificuldades para a conclusão e integração do circuito 2 da linha Campinas Itatiba primeiro estabelecimento de data para poder realizar as intervenções para instalar as obras da situação Campinas reequilíbrio econômico-financeiro por meio da antecipação de recebimento de receita com a emissão do TLR e reconhecimento excludente de responsabilidade pelo atraso para a entrada da operação comercial da linha de transmissão por meio do despacho número 2118 de 21 instruído pelo NNT 61 da SRT de 9 de junho de 21 o recurso de 17 de agosto de 21 a SRT analisou o recurso administrativo interposto pela Campitiba na sessão de sorteio público ordinário número 33 de 21 realizado em 23 de agosto o recurso administrativo foi distribuído à relatoria do diretor Efraim Pereira da Cruz em 24 de junho de 21 por meio da carta 092 a interessada fez suas manifestações a NT 76 da SRT e apresentou memoriais com o intuito de oferecer subsídios para o julgamento em 18 de janeiro de 22 por meio da carta sem número a Campitiba solicitou que seja deferido o recálculo da outorga e recálculo da PVA imposta pelo ONS segundo os dias de atraso reconhecidos como excludente de responsabilidade também solicitou que seja deferido o pedido de reequilíbrio econômico financeiro com base nos termos do artigo 19 da lei 13.360 para que seja reconhecida a recorrência de excludente de responsabilidade procedente à recomposição do prazo de 742 dias ao final do prazo da outorga de concessão 3. seja reconhecida a excludente de responsabilidade de 742 dias de forma a afastar a aplicação de quaisquer penalidades regulatórias descontos contratuais e determinando a imediata liberação da garantia de fiel cumprimento do contrato 1416 em virtude do fim do mandato do diretor Efraim Cruz na sessão de sorteio público ordinário 33 realizado em 22 de agosto deste ano o processo do recurso administrativo em fase do despacho 2118 de 21 foi distribuída a minha relatoria em 1º de setembro de 22 a ECTSFA emitiu a nota técnica 602 na qual analisaram todos os pontos do pleito do requerimento administrativo interposto pela Campitiba relativa as alegações de excludente de responsabilidade no atraso na entrada da operação comercial das instalações de transmissão e referência na 35 sessão de sorteio público ordinário de 22 realizado em 5 de setembro deste ano o processo de recrimento administrativo foi distribuído a minha relatoria por conexão processo 48500 0033 03 de 21 em 26 de setembro de 22 foi realizada a reunião com o representante da transmissora é o relatório a extentação oral será apresentada pelo senhor Joaquim Augusto Melo de Queiroz representante da transmissora de energia Campinas Itatiba SPSA o senhor dispõe de até 10 minutos senhor secretário bom dia muito obrigado senhor diretor relator senhor diretor presidente substituto senhor diretor Fernando Mosna senhor procurador geral antes de iniciar minha exposição farei dois breves registros o primeiro é que a minha exposição oral dirá respeito apenas ao segundo processo desse item o 00566 de 2022 e o meu ponto e também já render aqui as minhas homenagens ao senhor diretor relator porque na data de ontem ele permitiu que nós fizéssemos uma reunião tentamos sensibilizá-lo da necessidade de uma instrução suplementar nesse caso diante da nota técnica que foi elaborada pela SCT e pela SFE o senhor diretor e a sua assessoria foram muito gentis em nos receber e elegantemente manteve esse processo em pauta nós tentaremos trazer aqui fundamentos técnicos para demonstrar necessidade dessa instrução suplementar esse segundo processo em síntese ele trata de um tema que vem sendo recorrentemente abordado e tratado por essa agência que é o reconhecimento de excludente de responsabilidade nesse caso específico existem particularidades que de fato justificam o reconhecimento dessa excludente de responsabilidade para entrada em operação comercial das instalações de transmissão da Campitiba a Campitiba venceu o leilão de 2015 formalizou o contrato de concessão número 14 de 2016 implementou a construção de uma linha de transmissão no interior de São Paulo que conectaria a substação de Itatiba a substação Campinas essa substação Campinas de titularidade de Furnas a construção dessa linha de transmissão vinha prosseguindo quando houve a superveniência da pandemia com a superveniência da pandemia em 18 de março de 2020 basicamente só restava o final das obras da conexão dessa linha de transmissão a substação de Furnas seria necessária uma intervenção nessa substação de Furnas com abertura de um anel de 500 KV para que houvesse essa conexão da linha de transmissão mas Furnas em 18 de março diante da superveniência da pandemia comunicou a Campitiba que todas as obras a partir daquele momento estariam suspensas essa impossibilidade de realização das obras perdurou até o final de junho de 2020 e aqui é um primeiro ponto que nós destacamos em relação a nota técnica 602 que nos parece muito necessário a avaliação do senhor diretor relator para eventualmente determinar uma instituição suplementar quando houve a expedição da resolução autorizativa 8926 de 2020 houve uma distinção entre empreendimentos considerados não prioritários que tiveram a extensão do prazo de 120 dias automaticamente conferida por conta da pandemia e os empreendimentos prioritários assim reconhecidos pelo ONS é o caso da linha de transmissão de Campitiba a linha de transmissão de Campitiba foi reconhecida pelo ONS como empreendimento prioritário e portanto pela determinação da resolução autorizativa 8926 de 2020 nos termos do voto da então diretora Elisa os casos de empreendimentos prioritários o reconhecimento da excludente de responsabilidade seria analisado diante das particularidades próprias desses casos pois bem a partir de então iniciou-se uma interlocução entre Campitiba Furnas e o ONS a partir de junho de 2020 para que fossem realizadas essas intervenções na subestação Campinas de Furnas para a conclusão da obra uma série de missivas foram trocadas reuniões realizadas e não conseguiu-se chegar a um termo para que fossem realizadas as intervenções na subestação Campinas de Furnas esses pleitos foram sistematicamente indeferidos pelo ONS sob o entendimento de que seria necessário apresentação de informações complementares Furnas não disponibilizavam essas informações complementares esses estudos para que fossem realizadas essas intervenções na sua subestação e Campitiba ficou completamente atada quando conseguiu-se sensibilizar o ONS municiar o ONS com todas as informações ao final de dezembro de 2020 o ONS já ao início de 2021 em 7 de janeiro de 2021 informou que essas intervenções na subestação de Furnas não poderiam ser realizadas em razão de restrições eletroenergéticas por conta do período de afluência de 2021 em 2021 o regime de afluências era muito complicado a subestação de Furnas era uma subestação extremamente necessária por conta da conexão com o bipolo do madeira então por conta disso o ONS informou que essas intervenções que ocasionariam o desligamento da subestação de Furnas deveriam ser realizadas só no segundo semestre de 2021 ou seja aqui nós temos de um lado o ONS em relação a resolução autorizativa 8926 considerando que esse empreendimento era prioritário e de outro lado não permitindo que as últimas obras pudessem ser realizadas com as intervenções na subestação de Furnas por seis meses por conta disso houve obviamente um atraso na entrada em operação comercial dessas instalações cuja previsão era 29 27 de junho de 2021 elas entraram em operação comercial ao início de novembro de 2021 e obviamente houve a aplicação da PVA por conta disso nós formulamos o requerimento administrativo solicitamos que fossem analisadas essas questões principalmente em relação a essa essa o impedimento que foi imposto por Furnas da realização dessas obras no período de março a junho de 2020 e também esse período de seis meses em que o ONS não permitiu a realização dessas intervenções com desligamento nas instalações de Furnas para a conclusão da obra nós trouxemos esses questionamentos em relação a nota técnica existem questionamentos também em relação a nota técnica sobre o fundamento utilizado para o cálculo da mora que ocorreu também por conta da companhia ambiental estadual do estado de São Paulo que demorou além do permitido pela portaria 421 de 2011 para análise do licenciamento ambiental nós trouxemos uma farta documentação que comprova isso a nota técnica 602 ela não examina essa inter-relação que houve especialmente em relação ao parágrafo primeiro do artigo 39 dessa portaria então nós trazemos esse requerimento senhor diretor relator com os fundamentos para impugnar a nota técnica mas também para que haja uma instrução suplementar essas são as nossas considerações agradecemos mais uma vez a extrema gentileza do senhor da sua assessoria que gentilmente nos receberam ontem e permitiram que pudéssemos trazer todas essas considerações e ficamos à disposição para qualquer esclarecimento complementar procurador-geral Luiz Eduardo senhor diretor muito obrigado pela sustentação oral a procuradoria não emitiu parecer específico no caso mas observando a sustentação oral e a leitura do processo me parece que o ponto da discussão é sobre a existência de pendência impeditiva impeditiva própria ou não trava a língua e no caso a SRT ela tem expertise própria ela atesta que havia uma pendência impeditiva própria ou seja de responsabilidade da empresa sendo assim não é possível o reconhecimento da excludente responsabilidade perfeito obrigado ao procurador Luiz Eduardo também agradeço essa tentação oral do do Joaquim que colocou alguns pontos não com relação à apresentação foi colocada na questão de apresentar nova complementação em relação à instrução mas colocou alguns outros aspectos e também ontem à noite passou umas informações que eu percebi hoje cedo que está precisando de uma complementação da instrução razão pela qual eu vou solicitar retirada do processo de pauta para retornar no mês que vem secretário Daniel Dano por favor o próximo item item 1 processo 48500 3672 2002 61 requerimento administrativo interposto pela câmara de comercialização de energia elétrica CCE com vistas à homologação da convenção arbitral aprovada na reunião de número 68 da Assembleia Geral Extraordinária da CCE a AGE CCE para passar a integrar a convenção de comercialização de energia elétrica e ser obrigatória a todos os agentes da CCE e a requerente conforme disposto no artigo 44 da resolução normativa número 957 de 2021 diretor relator já com Francisco Bássio Almeida por meio por meio da carta 209 de 2005 a CCE encaminhou a ANEL a convenção arbitral aprovada na 32ª Assembleia Geral Extraordinária da CCE para fim de homologação da ANEL nos termos do artigo 58 da convenção de comercialização de energia elétrica instituída pela resolução normativa 109 de 2004 por meio da resolução normativa 263 de 2007 foi alterado o parágrafo único do artigo 1º da normativa 109 estabelecendo que o estatuto social da CCE deve ser elaborado com base na convenção de comercialização e submetido a homologação da ANEL por intermédio da homologatória 531 de 2007 a ANEL homologou a convenção arbitral aprovada na 32ª Assembleia Geral da CCE o qual passou a integrar a convenção de comercialização de energia elétrica por meio da normativa 348 2009 foi alterado o parágrafo único do artigo 58 da convenção de comercialização anexo à normativa 109 ficando estabelecido que a convenção arbitral é parte integrante da convenção de comercialização bem como obrigatória a todos os agentes da CCE e a própria câmara de comercialização conforme disposto nos parágrafos 5º, 6º e 7º do artigo 4º da lei 1848 por meio da resolução homologatória 1841 de 2014 a NEL malogou o estatuto social da CCE aprovado na 59ª Assembleia Geral estabelecendo que eventuais conflitos fundados nas relações estabelecidas ao amparo do estatuto social ou decorrência da comercialização de energia elétrica no âmbito da CCE serão dirimidos pela via da arbitragem no âmbito da câmara de arbitragem definida pela Assembleia Geral dos agentes sem prejuízo da atuação da ANEL ou do Conselho de Administração da CCE conforme disposto nas normas regulatórias aprovadas pela agência por meio da carta 5644 de 21 a CCE encaminhou a ANEL à convenção arbitral aprovado na 68ª Assembleia para fim de homologação da ANEL nos termos do disposto do artigo 38 para o terceiro do estatuto social da CCE diante da revisão e consolidação dos atos normativos estabelecida por meio do decreto 10.139 de 2019 por meio da normativa 957 foi revogada a normativa 109 e este ato passou a instituir a convenção de comercialização de energia elétrica por meio da carta 6359 de junho deste ano a CCE encaminhou a ANEL nova versão da convenção arbitral aprovada na 68ª Assembleia da Câmara por intermédio da nota técnica 91 deste ano da SRM e da SMA ambas as superintendências analisaram o requerimento administrativo apresentado pela CCE com vista homologação da convenção arbitral aprovada na 68ª Assembleia na 29ª sessão de sorteio público ordinário o processo foi a mim distribuído em 23 de setembro de 22 recebi representantes da FGV em reunião acompanhada das superintendências afetas SMA e SRM em 26 de setembro de 22 foi realizada a reunião com representantes tanto da FGV como da CCE também na presença da SMA e da Procuradoria Federal é o relatório procurador senhoras diretores a Procuradoria não emitiu parecer específico sobre sobre o requerimento da CCE sobre a alteração da convenção arbitral porém a Procuradoria tem entendimento de que o ato que a ANEL vai fazer nesse momento é um ato de homologação homologação da convenção aprovada no âmbito da CCR então o que a ANEL deve verificar nesse momento é a legalidade das disposições que estão nas alterações e dessa forma promover a devida homologação obrigado procurador trata-se portanto de requerimento administrativo interposto pela CCE com vistas a homologação da convenção arbitral aprovada na 68ª Assembleia Geral Extraordinária da CCE para passar a integrar a convenção de comercialização de energia elétrica e ser obrigatória a todos os agentes da CCE e a própria CCE conforme o disposto no artigo 44 da normativa 957 inicialmente cabe destacar que a redação original do artigo 1º da normativa 109 estabeleceu que o estatuto social da CCE deveria ser elaborado com base na convenção de comercialização de energia elétrica anexa à normativa 109 e submetida à aprovação da ANEL posteriormente por meio da normativa 263 o artigo 1º da normativa 109 foi alterado para estabelecer que o estatuto social da CCE deveria ser elaborado com base na convenção de comercialização de energia elétrica anexa à normativa 109 e submetida à homologação da ANEL ressalta que a versão vigente do estatuto social homologada por meio da resolução homologatória 1841 de 2014 estabelece no artigo 38 parágrafo 3º a necessidade de homologação da convenção arbitral pela ANEL ademais conforme o disposto no artigo 38 parágrafo 2º do estatuto social da CCE adesão à câmara implica aceitação incondicional à convenção arbitral ficando associado ao agente da CCE obrigado a subscrevê-la por meio de termo de adesão nos termos atuais a normativa 957 de 21 passou a instituir a convenção de comercialização de energia elétrica tendo revogado a normativa 109 assim como a normativa de 2003 necessariamente quero destacar que a redação original do artigo 58 da convenção de comercialização anexa à normativa 109 estabeleceu que a convenção arbitral deveria ser celebrada entre os agentes da câmara e a CCE de acordo com a deliberação da assembleia geral da CCE e submetido a homologação da ANEL quando passaria a integrar a convenção de comercialização por meio da carta 5.644 do ano passado a CCE encaminhou a ANEL para fim de homologação à convenção arbitral aprovada na 68ª assembleia diante do disposto no artigo 38 parágrafo 3º do estatuto social da CCE de outra parte o artigo 58 da convenção de comercialização anexa normativa 109 com redação alterada pela normativa 348 passou a constar no artigo 44 da 957 assim assim o artigo 44 dessa norma estabelece que a convenção arbitral é parte integrante da convenção de comercialização bem como obrigatória a todos os agentes da CCE e também a Câmara ressalta-se que houve correção de erro material na redação do parágrafo único do artigo 58 passando o referido do artigo 44 a fazer menção ao artigo 4 da lei 1848 em que pese a ausência na normativa 957 de menção necessidade de aprovação homologação da convenção arbitral pela ANEL cabe destacar que tal aprovação homologação deve ocorrer para que seja possível integrá-la à convenção de comercialização de energia ao qual foi instituída por meio da normativa publicada pela diretoria colegiada da ANEL ressalto se entretanto que a necessidade de homologação da convenção arbitral pela ANEL está estabelecida na homologatória 1841 de 2014 que homologou a versão vigente do estatuto da SCCE por fim esclarece que por meio da carta 6359 o CCA encaminhou a ANEL nova versão da convenção arbitral aprovada na 68 assembleia com ajustes envolvendo adequação à normativa 957 e correção de erros de grafia por meio dessa carta da carta 5644 do ano passado a CCA encaminhou a ANEL a convenção arbitral para fim de homologação da ANEL ressalto que nessa carta a CCA informou que as alterações promovidas na convenção arbitral em relação à versão vigente homologada pela ANEL na homologatória 531 foram pautadas nos seguintes aspectos falta de competitividade de câmeras afetação do mercado decorrente de discussões bilaterais tratamento de custos com regras claras quanto à abrangência da convenção arbitral e a necessidade de adequação da convenção à evolução do mercado a CCA resumiu as alterações promovidas na convenção arbitral nos seguintes termos então transcrevendo não vou ler todos a Pento colocou então a questão da pluralidade de câmeras referência à convenção de comercialização para definição de conflitos arbitráveis aprimoramento do texto vigente que dispõe sobre a exceção à via arbitral para conflitos bilaterais que não repercutem nas operações da CCA consolidação da prática pela CCA de cobrança judicial de valores inadimplidos mecanismo de proteção ao mercado suspeição de árbitros e redução do prazo de quarentena para ex-contratado ex-prestator de serviço ou ex-consultor divulgação de jurisprudência regras de transição são esses pontos oito pontos cabe destacar que a CCA também encaminhou por meio da carta 5.644 os seguintes documentos contendo manifestações favoráveis à convenção arbitral aprovada na 68ª assembleia então encaminhou um parecer emitido para o escritório de advocacia que afirma que a referida convenção respeita os dispositivos legais e regulatórios sobre o tema e em especial as respectivas competências do conselho de administração e da assembleia geral da câmara bem como da ANEL também encaminharam a carta emitida por outro escritório que afirma que a referida convenção está adequada à realidade do mercado e alinhada às melhores práticas adicionais internacionais em matéria de arbitragem a convenção arbitral aprovada na 68ª assembleia incorpora a versão anterior adequação à normativa 957 e correção de erros de grafia com cuja análise apresentada a seguir quanto ao tema conflitos destaque-se que a CCE informa que teria realizado alterações na convenção arbitral com o intuito de evitar que alterações na convenção de comercialização de energia ensejassem alterações na convenção arbitral nesses termos a CCE deixou de replicar na convenção arbitral aprovada na 68ª assembleia a descrição dos conflitos existentes na convenção de comercialização de energia para fazer referência a artigos incisos nela existentes conforme artigo 44 normativa 957 a convenção de comercialização trata dos seguintes tipos de conflitos entre dois ou mais entre dois ou mais agentes da CCE ou entre um ou mais agentes da Câmara e a CCE então o conflito que não envolva assuntos sobre a competência direta da ANEL na hipótese de tratar já tem esgotado todas as instâncias administrativas acerca do objeto da questão em tela e entre agentes da CCE sem prejuízo do que dispõe a cláusula específica no CCAR esse conflito decorrente de contratos bilaterais desde que o fato gerador da divergência decorra dos respectivos contratos ou de regras e procedimentos de comercialização repercuta sobre as obrigações dos agentes contratantes no âmbito da CCE além disso conforme disposto no artigo 46 da normativa 957 é da ANEL a competência para dirimir conflitos referentes a casos não previstos na convenção de comercialização a cláusula primeira da convenção arbitral aprovada na 68ª assembleia remete aos conflitos dispostos na convenção de comercialização sendo que os parágrafos primeiro e segundo da cláusula primeira já estão dispostos na convenção arbitral vigente cabe destacar que o parágrafo primeiro tem nova redação em relação àquela disposta no parágrafo terceiro da cláusula primeira da convenção arbitral que está vigente sendo que segundo a CCE o texto foi aprimorado esclarecendo que a via arbitral não é obrigatória aos conflitos bilaterais que não afetem direitos de terceiros e por consequência não repercutem nas operações da CCE aqui cabe a ressalva de que não é obrigatória não obrigatória expressão obrigatória diferente não se aplica assim ao se considerar a redação da convenção arbitral aprovada na 68ª Assembleia da CCE estabelece que o referido tipo de conflito não é possível de ser negociado no âmbito da arbitragem há dispositivos da convenção arbitral aprovada nessa assembleia inexistentes na convenção arbitral vigente que visa esclarecer que a convenção arbitral não se aplica a conflitos envolvendo os valores inadimplidos por agentes ou não agentes da CCE incluindo penalidades devendo esses casos serem tratados no âmbito do poder judiciário segundo a CCE esses dispositivos ratificam e tornam explícita a utilização da via judicial pela CCE para cobrança de valores inadimplidos por agentes ou não agentes inclusive penalidades ademais o parágrafo primeiro da Cusa 25 estabelece que a convenção arbitral aprovada na 68ª Assembleia não se aplica aos procedimentos arbitrais instituídos antes de seu início de vigência ou seja não se aplica a arbitragens já instituídas assim tais conflitos serão mantidos sob a égide de convenção arbitral sobre a qual as respectivas arbitragens foram instauradas quanto a isso cabe ressaltar que a convenção arbitral vigente vedou sua aplicabilidade a conflitos relacionados com operações de compra e venda de energia elétrica realizadas no mercado de curto prazo referentes a períodos anteriores ao início de sua vigência assim a convenção arbitral aprovada na 68ª Assembleia deixa de fazer menção específica a um determinado tipo de conflito passando a abarcar conflitos de qualquer natureza esse entendimento corrobora o disposto no parágrafo segundo da cláusula sétima da convenção arbitral aprovada pela 68ª Assembleia que estabelece a aplicabilidade da convenção a todos os procedimentos arbitrais instituídos a partir da data de publicação de homologatória da ANEL quanto ao tema câmara de arbitragem cabe destacar que a convenção aprovada na 68ª Assembleia estabelece o seguinte conforme o resultado da 68ª AGE qualquer conflito arbitrável nos termos do artigo 44 da convenção deve ser dirimido por arbitragem a ser regulamentada e administrada por uma das câmaras de arbitragem homologada pela CCE segundo critérios por ela estabelecidos para o primeiro para os conflitos previstos no artigo 44 primeiro e terceiro da convenção a câmara de arbitragem será aquela dentro do hall de câmaras homologadas pela CCE eleita pelas partes num competente instrumento contratual para os conflitos previstos no artigo 44 segundo a convenção de comercialização caberá a parte interessada iniciar a arbitragem interessada em iniciar a arbitragem escolher dentro do hall homologado pela CCE a câmara que regulamentará e administrará o procedimento que passará a ser a câmara competente para regulamentar e administrar todas as disputas arbitrárias referentes à mesma relação contratual dessa forma a convenção arbitral aprovada na 68ª assembleia deixa de conferir exclusividade à câmara da FGV de conciliação e arbitragem como câmara de arbitragem apta a tratar dos conflitos no âmbito da CCE passando a constar que a arbitragem poderá ser conduzida por qualquer câmara homologada pela CCE mediante critérios estabelecidos pela própria CCE segundo a câmara tal modelo é semelhante ao utilizado pela AGU sendo que a alteração traz maior competitividade flexibilidade operacional e otimização de custos da arbitragem quanto a isso cabe destacar que o artigo 45 da normativa 957 de 2021 estabelece que com o fim de promover uma solução amigável ao conflito a câmara de arbitragem é obrigada a instituir processo de mediação no âmbito privado previamente a instauração de processo arbitral a convenção arbitral aprovada na 68ª assembleia não trata do assunto de outra parte a convenção arbitral vigente trata de mediação no regulamento da câmara FGV de conciliação e arbitragem que anexa a convenção arbitral vigente entretanto no âmbito da convenção arbitral aprovada na 68ª assembleia ressalta-se que a CCE esclareceu que a obrigatoriedade de instauração de processo de mediação previamente a instauração de procedimento arbitral constará entre os critérios a ser estabelecidos pela CCE para homologação de câmara de arbitragem importante ressaltar que a FGV manifestou sua contrariedade com relação a esta alteração da convenção arbitral defendendo a manutenção de sua exclusividade nesse sentido em reunião realizada FGV sugeriu que a NEO está-se a se manifestar o Centro de Inovação Administração e Pesquisa do Judiciário Centro de Estudos em Regulação e Infraestrutura e Escola do Rio de Janeiro de Direito do Rio de Janeiro a despeito das eventuais contribuições que tais instituições poderiam aportar ao processo entendo que a proposta da CCE amplia a escolha dos agentes que é natural que os agentes venham escolher a Câmara que atendem quem tende mais competente mais ágil eficiente menos onerosa etc e que a tendência é que a própria FGV venha a ser escolhida pelos agentes diante de seu histórico na arbitragem no que tange aos árbitros a convenção arbitral aprovada na 68ª Assembleia passa a tratar como suspeição sem impedimento a atuação de determinados atores como árbitros em vez de vedação como consta na convenção arbitral vigente ademais a convenção arbitral aprovada na 68ª Assembleia reduz de dois anos para seis meses o tempo de suspeição em vez de impedimento que está na convenção arbitral vigente para isso contratado ex-prestador de serviço em caráter permanente ou temporário ou ex-consultor de qualquer das partes no conflito segundo a CCE tais alterações têm como objetivo permitir que os critérios de afastamento de árbitros sejam subjetivos ou seja sujeitos à avaliação das partes envolvidas além disso em relação à convenção arbitral vigente a convenção aprovada na 68ª Assembleia deixa de tratar como suspeição em vez de impedimento a atuação como árbitro desses atores que estão aí elencados no que tange ao eventual impacto das sentenças arbitrais em terceiros a convenção arbitral aprovada na 68ª Assembleia estabelece que caso seja identificado impacto em terceiros será requerido das partes envolvidas no processo de arbitragem a prestação de garantias financeiras no valor integral da exposição segundo a CCE tal conclusão tem como objetivo garantir que os efeitos financeiros das decisões oriundas de conflitos bilaterais fiquem adstritos às partes do referido procedimento arbitral com isso a convenção arbitral aprovada na 68ª Assembleia deixa de causar impactos financeiros em terceiros em vez de permitir que tal impacto possa ocorrer no caso de o signatário não ter manifestado a intenção de integrar um dos polos da relação arbitral como consta na convenção arbitral vigente no que tange a divulgação das sentenças arbitrais a convenção arbitral aprovada na 68ª Assembleia da Assembleia da CCE estabelece que a Câmara de Arbitra deve divulgar em seu sítio eletrônico o extrato de cada sentença proferida em prazo de 15 dias da data de disponibilização da sentença às partes envolvidas no processo de arbitragem em vez de em prazo de 5 dias da data na qual a sentença foi proferida aos signatários da convenção conforme consta da convenção arbitral vigente segundo a CCE a alteração visa a criação de um repositório público de emendas para facilitar os estudos e conhecimento das teses adotadas pelos tribunais arbitrais respeitando-se as questões de confidencialidade com isso a convenção arbitral aprovada na 68ª Assembleia deixa de disponibilizar sentenças arbitrais exclusivamente aos agentes da CCE passando a viabilizar a criação de um emendário público que fornecerá conhecimento de subsídios tanto para o público em geral quanto para aqueles que passarão a atuar como árbitros em processos arbitrais subsequentes diante do exposto a CRM e CMA concluíram pela possibilidade de homogulação pela diretoria colegiada da convenção arbitral aprovada na 68ª Assembleia enviada pela CCE por meio da carta 6359 desse ano quando homologada referida à convenção arbitral passará a integrar a convenção de comercialização de energia bem como será obrigatória a todos os agentes da CCE e a própria Câmara conforme exposto no artigo 44 da norma 957 As áreas também recomendaram a revolução da homologatória 531 de 2007 mantendo-se os atos e fatos ocorridos durante sua vigência o que inclui os processos de arbitragem em curso por ela instituídos por ela regida Os agentes da CCE são obrigados a aderir à convenção arbitral conforme disposto no artigo 37 da norma 957 e afirmar termos de adesão à convenção arbitral conforme disposto no artigo 38 parágrafo 2º do estatuto social da CCE Considerando-se que a Odeira é uma convenção arbitral o agente da CCE também adere a qualquer outra que vier substituí-la conclui-se que o referido termo de adesão deve ser firmado apenas por aqueles agentes da CCE que ainda não o celebraram em qualquer época Diante disposto e considerando que consta do processo 48500 0.367 2.2002 voto por na forma da minuta de resolução homologatória anexo homologar a convenção arbitral aprovada na 68ª Assembleia da CCE para passar a integrar a convenção de comercialização de energia elétrica que passa a ser obrigatória a todos os agentes da Câmara e a própria CCE conforme disposto na norma 957 e revogar uma logatória 531 de 2007 mantendo-se os atos e fatos ocorridos durante sua vigência o que inclui os processos de arbitragem curso por ela instituídos ao voto Eu só queria tirar algumas dúvidas doutor Diaco o processo ele foi uma decisão do colegiado da CCE que basicamente ele acaba com a exclusividade de 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 desculpa de arbitragem da FGV abrir na possibilidade dos agentes escolherem quem quem vão ser qual a empresa vai ser o hábito dos conflitos dele desde que devidamente cadastrado é isso mesmo? Perfeitamente vamos dizer exatamente exatamente retirar essa exclusividade e deixar que os próprios agentes do mercado possam eventualmente selecionar quem vai ficar responsável pela arbitragem como eu comentei inclusive na reunião com a própria FGV e a CCE são até do know-how da expertise que a FGV desenvolveu nos últimos 15 anos tratando desse assunto pode ser que até naturalmente entenda que seja razoável essa escolha mas sem obrigatoriedade uma vez que os próprios agentes assim estão demandando Outro ponto que vale destacar é a questão o pleito da própria FGV de abertura de consulta pública a gente pôde constatar que lá em 2003 se não me engano 3 no processo que homologou a atual coisa foi feito um processo de consulta pública qual análise foi feita mesmo dando o seu voto? Não não foi feita nenhuma análise de consulta pública isso foi até trazido pela FGV na reunião de sexta-feira onde eu até na reunião comentei é porque assim a FGV não tem uma manifestação formal analisando uma carta que veio da CSE o que eu comentei na reunião na minha opinião não veio sentido de ter uma consulta pública onde a consulta pública para um ser a princípio contrário a proposta e todos os agentes do mercado a favor da proposta eu não consigo vislumbrar qual o ganho que poderia ser da consulta eu entendo assim a zoave que a FGV discorde daquilo que a CSE está plateando mas o que a consulta pública poderia ganhar em ter esse tipo de discussão vai continuar tendo a opinião dela e os agentes do mercado continuando até a sua opinião bom eu queria fazer só uma pergunta que eu não entendi muito bem no item 56 do voto está escrito assim além disso em relação a convenção arbitral vigente a convenção arbitral aprovada na 68 AGE barra CCE deixa de tratar como suspeição em vez de impedimento a atuação como hábito dos seguintes atores não entendi bem deixa de tratar como suspeição em vez de impedimento então era tratado como impedimento e agora vai ser tratado como suspeição mas como está escrito deixa de tratar como suspeição eu estou entendendo que passa a ser tratado como suspeição em vez de impedimento é isso? porque se não da forma como está não vai ser nem suspeição nem impedimento nem suspeição entendo que sim não sei se CRM vai lembrar exatamente desse ponto mas eu posso depois checar e tentar o sentido porque é uma coisa ou outra eu estou entendendo até aqui assim haveria impedimento não entendemos que não cabe isso vamos colocar como suspeição a atuação aqui alencada se não fica nenhuma coisa nem outra é a forma como está escrito não é nem suspeição nem impedimento não sei se não sei se é o entendimento de todos ou se a CRM tem alguma observação na verdade doutor Elvio a proposta é que não seja nem impedido nem suspeito hoje trata como impedido e deixa de ser até suspeito em que pese a nova a nova convenção deixa a possibilidade de qualquer uma das partes alegar a possibilidade de uma troca de árbitro então eventuais problemas podem ser resolvidos entre eles o que a CCE avaliou era que antes eu tenho até um outro texto do voto que tem isso antes os critérios eram tais que não se conseguia às vezes identificar qual seria o árbitro porque havia uma quantidade de impedimentos árbitros a menos e impedimentos a mais então o objetivo deles foi deixar mais subjetivo de forma que os próprios agentes poderiam fazer essas escolhas essa é a proposta que os agentes encaminharam só uma observação o doutor Tilly comentou sobre a proposta da CCE que havia sido aprovado pelo conselho da CCE na verdade essa proposta foi aprovada pela assembleia geral dos agentes não foi pelo conselho foi assembleia geral eu continuo na dúvida que veja só nós não vamos considerar nem como suspeito nem como suspeição nem como impedimento e aqui a gente lista um conjunto de de é árbitros né que eventuais árbitros bom se não é nenhuma coisa nem outra porque ele está não e o texto está está excludente deixa de tratar como suspeição em vez de impedimento é não e depois só que ficou não sei gera uma sensação de que é uma coisa ou outra na verdade deixa de tratar como suspeição e também de impedimento né se é uma coisa se não é nenhuma coisa nem outra então eu não preciso falar de cônjuge de parente consanguíneo ou afim porque são todos ninguém ninguém é mais suspeito nem impedido então por que que eu listo aqui essa relação tem algo errado aqui e mais se não é nenhuma coisa nem outra eu discordo de que um cônjuge por exemplo possa atuar como árbitro ou que um empregado da empresa possa atuar como árbitro me parece no mínimo estranho né credor ou devedor da pessoa que controla como assim ela pode atuar como árbitro numa situação como essa pergunto inclusive para a procuradoria se é e se é isso mesmo ele pode atuar como árbitro uma pessoa que tem que tem por exemplo um crédito a receber da empresa pois é doutor obrigado pela pergunta essas situações elas são tratadas no código de processo civil como situações de impedimento eu troquei umas mensagens aqui com o pessoal da CCE e o que eles me falaram foi o seguinte qual o racional disso que está sendo proposto em relação a esse ponto é deixar de tratar como impedimento como é previsto no código de processo civil porém passar a tratar como suspeição e ali na verdade eu precisaria de um pequeno reparo ali no parágrafo 56 para tratar como suspensão em vez de impedimento e por que isso? segundo me foi repassado as regras internacionais de arbitragem elas tratam essas hipóteses como suspeição e as partes são livres para escolherem os árbitros então se for consenso das partes essa suspeição que é uma presunção relativa não é absoluta como é o caso do impedimento ela pode ser superada caso as partes assim entendam então esse foi o racional que eu consegui apurar aqui junto à CCE então de fato a redação ela não está coerente com o que está na proposta com a intenção me parece porque daqui a gente não está dizendo que não é nem suspeição nem impedimento da forma como está escrito isso deveria passar a tratar né deveria passar a tratar como suspeição em vez de impedimento é perfeito isso mesmo que difere um pouco do que o superintendente Júlio César apresentou porque parece que a intenção era de que não fosse tratada de nenhuma forma nem de outra pelo que eu entendi da sua manifestação bom e aí eu volto aqui a questão que foi levantada pelo diretor Ricardo Tille em relação à consulta pública eu tive informação de que quando da primeira da aprovação barra homologação da primeira convenção arbitral foi realizada consulta audiência pública na época era audiência pública e não consulta então eu queria entender a razão de ter havido consulta pública naquela época ou audiência pública e aqui me chamou a atenção esse ponto exatamente porque a pergunta que foi feita ou o esclarecimento feito pelo diretor Giacomo é de que não haveria o que ser discutido numa consulta pública eventualmente aqui então eu trago exatamente esse ponto para que discutir a questão da consulta pública e veja só alguém pode contestar que um empregado funcionário que exerça cargo de direção ou de administração de qualquer agente da CCE seja declarado seja declarada a sua inspeção sobre ele então alguma parte num processo pode entender que não que esse caso não há suspeição da mesma forma que um credor pode ser considerado que não há suspeição sobre ele ou eventualmente essa relação de agora suspeitos teria que ser ampliada então essa é a minha dúvida porque não se fazer a consulta primeiro então a pergunta bem objetivamente Júlio por que foi feita uma audiência pública lá em 2003 ou acho que você já estava na não estava eu estava mas eu não lembro da consulta mas a primeiro é isso por que foi feito naquela época e segundo não seria objeto de uma discussão em consulta pública essa condição de tratar como suspeição e não como impedimento e se essa relação aqui não seria mais abrangente do que a que está ou menos ou mais ou menos abrangente esse é o ponto doutor sobre a questão da audiência pública que houve a audiência a época aconteceu em 2003 realmente antes da aprovação na assembleia geral então a versão que foi homologada em 2007 não passou por audiência pública o que foi homologado em 2007 foi o aprovado em assembleia geral dos agentes em 2005 a versão que foi aprovada em assembleia geral dos agentes ela foi baseada na versão que passou para a audiência pública em 2003 então o fluxo lá foi um texto proposto não discutido com os agentes antes a audiência pública depois da audiência pública o texto foi aprimorado colocado para a assembleia geral dos agentes e o texto aprovado na assembleia geral este foi homologado aqui como foi feita a alteração em relação àquela versão o que está sendo homologado é de novo a versão aprovada na assembleia geral dos agentes então a nossa interpretação foi que como os próprios agentes já aprovaram não seria necessária a consulta pública em que pese ser possível sim caso isso ocorra de novo tem que ser submetido à assembleia geral e aí vai ficar uma discussão filosófica de ovo galinha e o que vem primeiro e o que vem depois mas de todo modo como o diretor já disse a assembleia geral é daqueles agentes que são afetos a essa discussão em que pese haver sim uma discussão que a FGV trouxe de defender que ela deve continuar sendo monopolista nessa discussão cabe recurso a essa decisão de homologação aqui então ainda a própria FGV ou qualquer um que se entenda interessado pode apresentar as explicações de porque que ela entende que é importante ela ser monopolista na arbitragem do setor elétrico e ao apresentar isso cabe de novo a apreciação da diretoria para essa discussão me tira uma dúvida Júlio é a primeira alteração desde 2003 da conversão desde 2007 ela foi homologada em 7 a discussão que começou em 2 foi até 7 e aprovada foi homologada aí de lá para cá é a primeira alteração obrigado bom é claro que o rito da ANEL é conhecido claro que qualquer decisão da ANEL pode ser objeto de pedido de reconsideração mas eu fico muito preocupado com a condição de nós termos aqui algo que está sendo homologado pela ANEL a homologação tem responsabilidade e e aqui está algo que eu tenho muita dúvida se nós podemos considerar primeiro tratar como impedimento ou suspeição tenho dúvida porque para mim são duas coisas diferentes inclusive a suspeição pode até ser objeto de julgamento pela pela Câmara ou pelos agentes ou contestada pelos próprios interessados na arbitragem então é primeira dúvida segundo é nessa relação aqui que eu acho que na minha visão cônjuge e aqui e aqui vai bem longe porque cônjuge parente consanguíneo ou afim em linha reta ou colateral até o terceiro grau de dirigente ou administrador de qualquer agente da CCE ou da própria CCE parece que parece que um cônjuge ele ele é mais do que suspeito ele é impedido na minha visão mas deixa deixa só contribuindo assim com o debate como se no processo de arbitragem a escolha do é do agente é de cada agente é dos agentes em conflito no próprio processo de seleção desse agente o juízo de valor subjetivo se a parte é impedido é feito antes da escolha o próprio agente tem a oportunidade de rejeitar o o o o ato escolhido é pelas partes assim entendo a sua preocupação mas e eu aqui a minha preocupação é qual é prevalecer a vontade dos agentes que aprovarem em a ge e isso que é isso está muito ligado a direito disponível é um direito disponível de agente eu não vejo aqui muito espaço inclusive de regulação que quando você fala em regulação você fala em direito mais amplo subjetivo aqui é um direito entre partes agentes devidamente cadastrados na cce que escolheram que escolheram tratar dessa maneira então me preocupa um pouco até quanto cabe a agência intervir nessa relação eu continuo eu continuo reafirmando aqui que se é assim então não precisa ter relação nenhuma porque se é assim todos todos os interessados os participantes da da arbitragem podem impugnar um determinado árbitro então não precisa de relação o que que eu tenho que eu homologo dizendo assim olha um cônjuge não é ele passa a ser suspeito e não impedido mas eu permito que seja impugnado pelos interessados pelas partes bom então qual a razão para estar aqui diretor Fernando eu queria tirar uma dúvida com o superintendente da SRM o Júlio se puder eu acredito que talvez a partir desse questionamento daria para entender justamente essa lógica de alteração em relação à suspeição e impedimento no voto do diretor Jacomo tem o item 53 e o item 56 o item 53 ele fala que na atual convenção determinados atores são tidos por vedados a participar no item 56 aí tem realmente um começo de diferenciação daquilo que seria suspeição seria aí que eventualmente tem algum tipo de confusão dos institutos e na prática hoje aqueles que estão na convenção como vedados passariam a ser no item 56 suspeitos essa é a nossa interpretação doutor Mosna a diferença é que como do jeito que está escrito ali fica parecendo que ficou um limbo mas a nossa interpretação é que o objetivo da CCE era retirar os impedimentos retira todos os impedimentos e não se cita nenhum caso de impedimento para que os agentes possam fazer a escolha no caso concreto esse era o argumento que a CCE havia nos proposto e a gente entendeu como razoável lembrando que os agentes já aprovaram isso então se eles entendem que no caso concreto eles conseguem fazer melhor do que impedir que seja feita essa escolha não vemos como nenhum problema que eles possam fazer essa avaliação então o objetivo era deixar de impedir e na prática não listar nenhum tipo de impedimento agora o o doutor Luiz mencionou que no próprio código civil já há casos de suspeição por óbvio a impressão que eu tenho com aquele texto até respondendo um argumento do diretor Elvio de poxa você vai deixar um cônjuge fazer o julgamento de algo que o cônjuge está participando no nosso entender aquilo acontece em situações cruzadas então se você tem duas partes não é o cônjuge de nenhuma daquelas partes é o cônjuge de algum outro agente que está envolvido que não está envolvido na causa essa havia sido nossa interpretação então de prático retira-se os impedimentos mas mantém a possibilidade de arguir suspeição no caso concreto quando os agentes que estiverem indo para a arbitragem vão ter que avaliar se os árbitros se eles aceitam os árbitros se está adequado a arbitragem nessa linha eu caminho também no entendimento que o doutor Ricardo Tille acabou de pontuar da liberdade dos agentes ou seja a Assembleia da CC entendeu que esse tratamento seria o mais adequado para dar tratamento às suas demandas que seriam objeto de arbitragem dessa maneira eu não penso que seria aqui a instância adequada para abrir uma consulta pública para verificar qual que seria o melhor tratamento em relação a eventual suspeição que pudesse surgir no caso concreto porque esse que está sendo o encaminhamento dado aqui e da mesma forma em relação a parte em que foi citada da questão de acabar com a exclusividade da arbitragem ser proporcionada pela FGV e abrir para demais outras instituições eu também penso que fazer com que eventualmente agora tivesse uma consulta pública ainda que pudesse ter uma pluralidade de ideias a conclusão ela ela naturalmente ela caminharia para ter entendimento dos dois lados como nós pudemos ver aqui no voto próprio do diretor Jacomo em que no primeiro momento a FGV ela sugeriu em que também fosse ouvida três outras unidades da própria FGV e posteriormente nós recebemos por e-mail uma sugestão de fazer com que tivesse uma consulta pública mais ampla e aí todos os demais agentes então na minha avaliação abrir uma consulta pública em relação a essa questão de manutenção da exclusividade ou não no final das contas nós não conseguiríamos ter uma solução que fosse mais efetiva do que os próprios agentes estão sugerindo na medida que eles aprovaram isso na sua assembleia então tanto num caso como outro eu acredito que não seria a melhor solução abrir uma consulta pública agora aqui na ANEL veja eu tenho diretor Fernando muito claro para mim que sempre há possibilidade de ter pessoas ou agentes contra e agentes a favor a consulta pública ela serve inclusive para que a gente faça uma ponderação disso para poder encaminhar com uma provosta eu não vejo assim eu não entendo que uma homologação que a ANEL ela faça isso de olhos fechados só o fato de estar escrito lá que é uma homologação não significa que a ANEL tem que homologar ela pode contestar aquilo que foi decidido pelos agentes a a CCE é um um órgão privado mas que tem regulamentação da própria ANEL e segue procedimentos de comercialização enfim tem um conjunto de regras que são estabelecidas então a homologação ela tem que ser na medida em que a ANEL homologa um determinado uma determinada regra ela está assumindo responsabilidade sobre isso também e aqui eu não estou eu não está para mim está longe eu sou absolutamente contra monopólio eu acho que não cabe no passado foi assim talvez até por conta de não terem outras câmaras de arbitragem possivelmente estou aqui inferindo mas o fato é que a FGV até então é a que estava lá na na convenção na atual vigente como sendo exclusiva mas eu acho que existem outras câmaras que podem ser utilizadas então aqui não estou defendendo qualquer monopólio para a Fundação Getúlio Vargas e também não estou acho que não cabe a Fundação Getúlio Vargas indicar quem é que deve ser ouvido na Fundação Getúlio Vargas nós temos aqui a nossa competência e abrindo uma consulta pública não será direcionada para um ou outro órgão dentro da fundação será aberta para o público para a sociedade de um modo geral mas eu entendo que está certo que existem dois lados quem quer permanecer mas parece que também não é essa a ideia da própria fundação de que ela se mantenha como monopolista como exclusiva mas de qualquer forma há aqui alguns pontos que eu entendo que são no mínimo discutíveis porque tudo bem eu acho que é uma interpretação que o Júlio fez quando o texto aqui está escrito cônjuge, parente consanguíneo ou afim em linha reta ou colateral até o terceiro grau de dirigente ou administrador de qualquer agente da CCE ou seja pode ser inclusive um que não está que não está participando um agente que não está participando da arbitragem que não está em discussão aqui ela é muito ampla falando olha qualquer agente da CCE um cônjuge de qualquer agente da CCE não pode participar talvez até se essa interpretação prevalece eu acho até que é exagerado porque pode ter um cônjuge de um agente que não tem nada a ver com aquela empresa que eventualmente está participando da arbitragem por isso que eu acho que essa discussão aqui ela é importante especialmente nesse ponto mas Júlio por favor só para ajudar quem conta um conto aumenta um ponto então o que aconteceu foi que à medida que a análise foi acontecendo passando para a nota passando para o voto foi mudando o texto e ficou errado realmente é mantida a suspeição desses casos o que foi retirado foi só o impedimento antes todos esses casos eram impedidos e até por essas relações cruzadas acabava que tinha situações que se você tinha dois ou três agentes mais agentes do que dois em processo de arbitragem tinha dificuldade de achar até árbitro então o que aconteceu foi retirada do impedimento mas mantém a suspeição seguindo o que tem no código civil de todo modo mantém aquela análise que é subjetiva que cada uma das partes pode fazer na hora da escolha do árbitro isso até que o Júlio comentou está corroborado pelo presidente da CCR justamente essa questão de ter elencado a questão da suspeição e não do impedimento que aí claro depois eu vou até modificar no texto aqui porque realmente está gerando essa confusão toda nessa parte eu nem acho que esteja confuso eu estou muito seguro do que eu estou falando mas o texto está confuso o texto está errado não está confuso o texto está errado se é isso que se quer que seja suspeição ou impedimento o texto tem um erro mas de qualquer forma eu acho que chegamos aqui em um bom ponto da discussão em votação eu acompanho o relator eu voto com o relator eu vou pedir vista desse processo bom nós chegamos aqui a 10 para 12 minutos para uma hora da tarde eu vou sugerir aqui que a gente suspenda a reunião e retorne às 14h30 pode ser nós ainda temos aí um conjunto grande de processo para deliberar então vou suspender a reunião agora nesse momento e a gente retorna às 14h30 obrigado obrigado E aí E aí